Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos um quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Temos uma lista hoje intensa de comunicados. Então, primeiro, na terça-feira, hoje, a ANEL realiza o workshop internacional com o chefe de relações internacionais da gestora de serviços de energia da Itália, o senhor Alberto Bincardi. O evento visa trocar experiências sobre smart meters, smart grid, integração de energia renovável à rede, entre outros tópicos. A ANEL também representada pelo nosso superintendente de gestão tarifária, o doutor Davi Antunes, participa de audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, sob a instrução do PLS 661-2019, o PLS que trata de desconto na tarifa aplicável a unidades consumidoras rurais. Amanhã, quarta-feira, a ANEL participa da audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, sobre o modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade da conta de luz e as concessões de geração elétrica, que será representada pelo diretor Rodrigo Limpe. A ANEL também participa amanhã do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio às PCHs e CGHs e do Seminário de Políticas Públicas para a Geração Hídrica a partir de CGHs e PCHs na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, e será representada pelo diretor Efraim Pereira, Efraim Cruz. De quarta a sexta-feira, a ANEL também participa do 11º Congresso Brasileiro de Regulação e da 5ª Expo ABAR, que será realizada em Maceió, evento da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Serão realizadas discussões sobre regulação e outros temas essenciais, como energia, gás, energia elétrica, petróleo e outras fontes, boas práticas regulatórias e apresentação de trabalhos técnicos servidores da ANEL. Estarão, além de uma equipe de servidores, o diretor Sandoval Feitosa e eu. Quarta-feira, perdão, sexta-feira, dia 16, a ANEL participará de audiência pública sobre altos custos tarifários de energia elétrica no município de Uruçanga, da Sociedade Recreativa de Uruçanga em Santa Catarina, evento promovido pela Câmara Legislativa do Estado de Santa Catarina e será representada pelo superintendente Davi Antunes. E também, na sexta-feira, dia 16, encerra-se o prazo de contribuições da audiência pública 27-2019, que é a audiência pública que trata do Manual de Operação do Sistema de Roraima. Então, fiquem atentos àqueles que querem contribuir, que o prazo é até sexta-feira, dia 16. E, no sábado, dia 17, a ANEL também vai participar de cerimônia de interligação ao Sistema Interligado Nacional de quatro trechos que envolvem o município de Coluniza e outras localidades na Vila Vale da Salvação, em Coluniza, Mato Grosso, será representada pelo diretor Rodrigo Limpe. Podemos ver que, essa semana, estamos com bastante demandas do Legislativo, tanto da Câmara dos Deputados Federal, do Senado Federal e das Assembleias Legislativas Estaduais. E é importante a ANEL estar presente atendendo essas demandas. Bom, então, feitos esses informes, submeto, senhores diretores, à aprovação da ata anterior da 28ª reunião. Não havendo comentários, declaro aprovada a ata da 20ª reunião pelo coordinário da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Declaro que a pauta foi publicada com 60 itens. Dos itens 18 a 60 no bloco, foram retirados de pauta os itens 8, 12 e 14. Foi retirado da pauta do bloco o item 20. Há pedidos de sustentação oral para o item 4, 5 e 10. E informa ainda que não há pedido de destaque do bloco. Deve ser deliberado, então, na seguinte ordem. Primeiro os itens do bloco. Dos itens 18 a 60, excetuado o item 20. Depois a ordem será a seguinte. Itens 4, 5, 10, 1, 2, 3, 6, 9, 15, 7, 16, 11, 13 e 17. Então, perfeito. Está colocado como será a ordem de julgamento. Então, no bloco, o item 20 foi destacado e será lido, então, na nossa pauta. O item 20 foi retirado. Ah, perdão. O item 20 foi retirado do bloco. Isso. Retirado de pauta, correto. O item 20 retirado de pauta. Então, submeta, senhores diretores, o julgamento do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL aprovou o todo, por unanimidade, o bloco da 20ª Reunião Pública Ordinária de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 4 da pausa, processo 48.500.00.25.36.2017-10. Assunto. Resultado da segunda fase da audiência pública nº 32.2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da qualidade da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua em alta tensão, CECAT. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa ainda que há pedido de sustentação oral para este item. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na 29ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL e a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Em 30 de junho de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria 4.630, que aprovou a revisão da agenda regulatória da ANEL para o bienio 1618, definindo a necessidade de que fosse estabelecida regulamentação específica para instalações em corrente contínua de alta tensão, observando eventuais impactos na regulamentação existente. entre novembro de 2017 e maio de 2018, foram realizadas diversas visitas técnicas às instalações de transmissão em corrente contínua em alta tensão no Brasil e também na China, além de periódicas reuniões com os agentes proprietários dessas instalações e associações do setor. Cabe destacar, nesse período, a realização também de dois workshops envolvendo áreas técnicas da ANEL, Operador Nacional do Sistema Elétrico e demais agentes setoriais. Em 18 de junho de 2018, a SRT, Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, consolidou a análise de impacto regulatório da regulamentação da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua. Na 29ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, de 2018, que fora realizada em 26 de junho, a Diretoria Colegiada da ANEL decidiu instaurar a primeira fase da audiência pública, a P32, de 2018, por intercâmbio documental, com vistas a colher subsídios para análise de impacto regulatório da referida regulamentação. Em 17 de setembro de 2018, por ocasião da sessão pública de sorteio ordinário da Diretoria da ANEL, 37 de 18, o processo foi, a mim, redistribuído devido ao término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia. Entre setembro e dezembro de 2018, ocorreram novas reuniões com os agentes proprietários destas instalações e associações do setor. No dia 4 de janeiro de 2019, a SRT realizou reunião com o Operador Nacional do Sistema Elétrico para apresentar a minuta de resolução normativa que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associado à disponibilidade e à capacidade de funções de transmissão conversora, FT conversora. Em 27 de março de 2019, mediante o Memorando 36 de 2019, a SRT solicitou parecer da Procuradoria Federal junto à ANEL para aplicação da proposta de regulamentação aos contratos de concessão 10 de 2009, 12 de 2009, 15 de 2009 e 7 de 2015. Em 29 de março de 2019, foi realizada a reunião com a participação do ONS, da Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat, e da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Abdibe, para a apresentação pela SRT da versão da minuta de resolução normativa a ser submetida à segunda fase de audiência pública. Em 9 de abril de 2019, por ocasião da 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, foi instaurada a segunda fase da audiência pública 32 de 2018, também por intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios para a minuta de resolução normativa e para as minutas dos submódulos 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede. Em 2 de maio de 2019, a pedido da State Grid Brasil Holding S.A., foi realizada a reunião sobre a proposta de regulamentação posta em audiência pública. Em 8 de maio de 2019, a pedido da Abdibe e da Abrat, foi realizada nova reunião para a apresentação pelas associações das contribuições para a segunda fase da audiência pública 32 de 2018. Em 22 de maio de 2019, por meio do parecer 192, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, apresentou seu posicionamento em relação aos questionamentos contidos no Memorando 36 de 2019. Mediante a nota técnica 43 de 2019, de 26 de junho, a SRT encaminhou proposta de regulamentação da qualidade da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua de alta tensão. Em 4 de julho de 2019, foi realizada nova reunião com representantes da Abrat, Eletrobras, State Grid, Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., Interligação Elétrica do Madeira e E Madeira, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, e Xingu, Rio Transmissora de Energia S.A., XRTE, para discutir alguns parâmetros estabelecidos na minuta de resolução normativa encaminhada pela nota técnica 43 de 2019. Tentei retratar, historiar nos fatos, algumas das reuniões mais relevantes, mas, a pedido meu, a SRT levantou o histórico de reuniões. Foram realizadas mais de 15 reuniões a respeito desse tema. Esse tema, ele constou de análise de impacto regulatório, uma primeira fase de audiência pública, depois de uma segunda fase de audiência pública, as diversas reuniões que ocorreram, e, nesse segundo momento, a minuta de resolução normativa havia sido compartilhada com a sociedade, com todos os agentes envolvidos. Então, o que se há de discutir nessa segunda etapa é, basicamente, os parâmetros, os ajustes finais, ou seja, exatamente no momento em que o regulador atua para estabelecer os incentivos de desempenho e equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Sustentação oral. Pela ordem de inscrição, vamos chamar primeiro a Abrat e a Bidibe, que vão dividir o tempo de 10 minutos. Bom dia a todos. Cumprimentos à mesa diretora. Já aproveitando aí os comentários do diretor-relator, essa é a essência da nossa apresentação. Nós estamos aqui pela Abrat e pela Bidibe, representando todas as filiadas dessas duas associações. Nós vamos mostrar na sequência, eu voltarei aqui, realmente o histórico que foi relatado pelo diretor-relator. Destacam-se todos os eventos que foram realizados, inclusive a convergência dos enfoques. O que se está buscando aqui é justamente colocado aí pelo relator Sandoval. É justamente a questão dos limites, os ajustes dos limites. A questão do estabelecimento da função de transmissão conversora está de comum a cor das partes. Só para mostrar para vocês... Perdão. Aqui, nós temos aqui um exemplo. Esse aqui é o Bipolo 1 do Madeira, do Sistema Madeira. Onde nós temos, no momento, nós temos, por exemplo, lá no Bipolo 1, duas FT no terminal de Porto Velho. Outras duas FT no terminal de Araraquara. Ou seja, nós temos quatro FT nesse sistema. E a proposta que está se buscando, é o que foi acabado de colocar, é uma função de transmissão conversora. E volto a enfatizar com todos. É um consenso entre as partes. Os agentes, a agência e o próprio operador nacional. O que se busca aqui é justamente garantir o equilíbrio desse sistema com relação aos limites. Porque hoje os limites estão estabelecidos para cada uma dessas funções. Então, é importante, para que essa indústria se consolide, a questão realmente da garantia dos limites. Não tenha dúvida com relação a isso. É como o diretor-relator colocou. São os parâmetros. Então, como colocado aqui, foram vários momentos, desde 2017, e nós estamos agora na conclusão da segunda fase desse processo. Inclusive, com troca de correspondência, a última que nós tivemos foi agora, no dia 10 de julho, um caminhamento para o diretor-relator, o senhor Sandoval, justamente justificando esses pontos aí, e, essencialmente, os parâmetros. Então, foram encaminhadas várias contribuições de todas as ações que aconteceram, as reuniões já realizadas. Então, na verdade, houve um grau de convergência. Mas, aqui, podemos ver, desses encaminhados, esse foi o primeiro, as principais, digamos assim, nós estamos vendo uma série de contribuições, tanto da BDIB quanto da BRAT, e, desses aqui instalados, nós podemos observar que dois foram atendidos e uma série de outros ainda não, e está aí a posição. E, aqui, a gente ressalta justamente a questão que envolve lá os parâmetros que foram colocados. Então, o que nós faremos aqui? Nós vamos fazer uma apresentação rápida, agora, na continuidade, uma questão técnica, e, ao final, a BDIB vai falar alguns posicionamentos com relação à proposta de aprimoramento dessa regulamentação específica para o circuito de corrente contínua em alta tensão. Ok? Por favor, vou chamar aqui o senhor Vitor para que ele faça aqui uns posicionamentos mais técnicos dessa situação. Bom dia a todos. Dando continuidade aqui na apresentação, eu vou abordar especificamente esses itens ali que estão com as estrelinhas ali, que são três parâmetros que a gente entende que deveriam ser abordados nessa versão final da resolução. Explicando o primeiro aqui, a gente chamou aqui os limites de aplicação da parcela variável não foram calibrados entre a primeira e a segunda fase. O que a gente está querendo dizer com isso? Aqui tem o texto, propriamente dito, do que está sendo proposto. Então, a gente vê ali, a aplicação da parcela variável da conversora deve observar os seguintes limites. Aí, se a gente for lido no inciso 2, a PVC não poderá ultrapassar 25% do somatório dos pagamentos base da função conversora nos últimos 12 meses. Ou seja, como o Cid não explicou ali e está reforçado aqui na figurinha, a gente tinha um limite, que era para cada uma das funções, porque estava estabelecido no contrato. A gente alterou a modelagem da função, mas não alterou o texto da resolução. Então, como a função hoje está com o pagamento quatro vezes maior do que ela vinha anteriormente, e não foi mexer nada no texto, acho que, de uma forma indireta, se aumentou os limites de desconto da PVC, da função conversora para o HVDC. Aqui é uma explicação mais gráfica disso que eu comentei agora, e é um resumo dessa audiência pública. Essa curva mais externa aqui, ela tem aqui o parâmetro atual, que é a resolução 729, e tem aqui, acabou que coincidiu, mas os parâmetros foram propositadamente parametrizados para que fossem idênticos à resolução atual. Só que, como não se verificou a questão dos limites, quando chega aqui, o limite pararia aqui na versão atual, e na metodologia proposta, ele dobrou de tamanho, em vez de ser três vezes o valor da conversora, ele passa a ser seis vezes a receita mensal, e isso aqui para concessões do Rio Madeira, que foram licitadas, não sei se os senhores lembram, a conversora foi licitada separadamente da linha, então são contratos diferentes. E para a situação do Belo Monte, que a gente teve no mesmo leilão, a gente licitou linha e conversora junto, esse impacto é bem maior, ele chega a ser 12 vezes a receita de cada uma, esse X aqui, na verdade, esse X aqui do anterior, ou seja, o limite que você tinha antes, ele aumentou de 12 vezes ao não se alterar o texto que está proposto na minuta. Outro parâmetro que a gente queria abordar aqui é a questão das franquias para substituição de fase reserva do transformador conversor. Aqui a gente colocou umas figuras aqui que abordar que é diferente, o sistema é diferente do sistema corrente alternada, mas no corrente contínua a gente não tem incentivo, esse incentivo. Aqui a gente estava para mostrar um pouquinho da dificuldade, foi uma substituição que foi feita em janeiro desse ano aqui lá na Iamadeira. Aqui tem o arranjo do transformador, aqui tem toda a dificuldade que a gente tentou retratar nessas figuras, que são o deslocamento, deslocar a fase reserva deslocar a fase reserva por baixo do barramento energizado. Aqui enseja alguns trabalhos em altura aqui, desconexão da bucha de parede, desconectar o barramento rígido tanto do lado de dentro da válvula quanto do lado de fora. Depois tem a questão de fazer o transporte, vários ensaios. Então, o que a gente pede aqui é que seja dado um incentivo aqui, que a gente já teve duas experiências aqui no Brasil, uma na Eletronote e uma na Iamadeira. E a gente entende aí que um período aí de dez horas, perdão, dez dias para a realização desse serviço deveria ser incentivado. E o outro ponto é com relação aos parâmetros da linha de transmissão em corrente contínua, que elas são linhas bastante longas, 2.000, 2.400 quilômetros, passam por vários estados brasileiros, vários biomas. É uma situação bem complexa. Então, a gente entende e propôs que se fosse incentivado padrões de frequências específicos para dividir o tamanho, contemplar especificamente a extensão da linha. Então, são parâmetros tanto de fatores intempestivos quanto programados e padrões de frequências que são esses da tabela aí. Vou passar a palavra aqui para o João Procopio da Bitibe. Obrigado. Bom dia, diretores, relator, procurador. Eu fiquei com o tempo bem apertado ali. Na verdade, o que eu queria ressaltar aqui, eu quero voltar um pouco no que disse o doutor Sandoval e o meu colega da Abrade, da forma como foi conduzida esse trabalho, essa elaboração dessa nova resolução. Realmente foi uma discussão muito aberta, muito franca, com muita discussão técnica. Realmente foi um exemplo de como se deve conduzir um assunto dessa relevância. Eu sempre digo, eu sempre estou ouvindo que a regulação do setor elétrico é a melhor regulação do país. Até acho que é. Mas aqui também fica a prova que a gente pode aprimorar muito essa regulamentação. A gente já aprendeu que mudanças equivocadas podem causar problemas de solução de muito longo prazo, com uma demora muito grande para estabilizar o sistema. Então, acho que essa resolução é um exemplo disso. Tomamos um assunto complexo, discutimos exaustivamente e saímos aí na nota técnica 43, que no nosso entender ficou simples e muito consistente. No entanto, o que a gente está trazendo aqui para vocês é a reivindicação das associações e dos agentes é a questão do parâmetro, como disse o doutor Sandoval. A BDIB é uma associação que engloba vários agentes, não só o setor elétrico. A gente tem vários agentes lá. E a gente gostaria de aproveitar esse fórum para pedir que as próximas discussões sejam conduzidas dessa forma, que é muito adequada. nós achamos que tem a questão da consolidação da regulação da transmissão que está em curso deve ser cuidada dessa forma. Dois pontos importantes aqui, a gente também, e vou aproveitar o momento com toda a diretoria aqui, que são dois pontos importantes que estão sendo discutidos e que estão nos deixando preocupados, são a questão do fim de vida útil dos equipamentos, ou seja, do envelhecimento do parque de transmissão, que é uma discussão muito importante. Nós temos na BDIB já aberto um debate com isso, com fornecedores, com investidores, com seguradoras e tudo. E a gente gostaria que a visão da ANEL fosse mais ampla do que só uma modicidade tarifária. quando a gente olha só para a modicidade tarifária, a gente pode causar algum problema. A outra questão é a questão da teleassistência, que a gente acha também que deve ser discutida no sentido de aprimoramento do uso do que tem de digitalização do sistema. Ou seja, vamos aproveitar isso aí para melhorar a eficiência do sistema, vamos aproveitar para melhorar a fiscalização, o sistema teleassistido melhora a fiscalização. Esses dois pontos eu queria colocar. Bem, voltando aqui no assunto em foco, o que nós estamos dizendo é que a regulação, apesar de ter simplificado, como eu disse, os parâmetros, principalmente o parâmetro de limites, está muito alto. Ele não foi ajustado na filosofia que se pensava. o que a gente pede é que isso seja considerado. Para a gente ter uma ideia, nas simulações que fizemos, o limite, sem o estabelecimento do limite, nós podemos chegar a um percentual de desconto da MPV em torno de 8%, enquanto no CA isso gira em torno de 2%. Então, essa é uma reivindicação que a gente trouxe aqui para os senhores. a outra é a questão do transformador, que é um trabalho complexo, já tivemos experiência, são 10 dias para substituir, e sem uma flanquia penaliza demais os agentes, principalmente porque isso tem que ser feito de 5 anos, e a questão do tamanho da linha. Obrigado pela atenção. Peço aí, fica a mensagem. Chama para continuidade. Só um minuto, desculpa. Uma outra questão que se a gente acha que se a resolução atender essas reivindicações, a gente está pronto para que ela entre em vigência imediatamente. Caso não, a gente queria ter mais um tempo para debater a nossa reivindicação. Agora, com dando continuidade aos pedidos de tentação oral, representante da State Grid, senhora Fernanda Dana Saraiva e o senhor Paulo César Vaz, que irão dividir o tempo de 10 minutos. Acho que não vamos precisar de tanto. Vou tentar ser breve na fala. A State Grid Brasil vem aqui hoje reforçar, basicamente, os pontos que foram levantados pela Abrat e pela Abdibe e na fala do diretor relator. De fato, esse foi um processo que deveria ser um benchmarking para a agência de audiência pública. Foram discussões, workshops, bastante interação da agência e os agentes. Chegamos num resultado bom, mas temos ainda algumas distorções. E são essas distorções que a gente traz aqui hoje para que a diretoria possa reconsiderar e ajustar o texto da norma para que ela seja não só uma norma aplicada ao presente, mas que ela perdure ao longo do tempo. O que a gente pretende com a adequação dos limites, com a franquia, especialmente a franquia para a troca do transformador, que é um fato e um dado que a gente tem notório, conhecido, da complexidade que isso demanda, do tempo de resposta para essa troca, inclusive a probabilidade de ocorrência que poderia ser tratado na norma de uma forma a privilegiar o atendimento eficaz às demais contingências, em caso que você não precise que o limite regule essa troca de fase, que a gente sabe que demora dez dias, então, em algum momento, você acaba consumindo um limite. E também, em caso de programações, que as isenções e as franquias para a manutenção programada sejam destinadas justamente aquelas manutenções que sabemos que vamos ter ao longo do período. Então, a gente julga esses pontos primordiais e essenciais para que a regulamentação possa refletir toda essa discussão que tivemos ao longo dos anos e que ela possa privilegiar todo o trabalho da agência e dos agentes e dos estudos que foram feitos, das trocas, das viagens e dos workshops, para que a gente possa ter uma regulamentação que perdure. E não digo somente para os projetos hoje em operação, mas sabemos da importância dos sistemas de corrente contínua para o futuro. E esse é um sinal que a agência hoje dá para os investidores do futuro e também para o aprimoramento da tecnologia. Estamos ainda em uma fase inicial no Brasil dos sistemas de corrente contínua. Estamos conhecendo, não tivemos tanta experiência. e a State Grid Brasil se preocupou em trazer um pouco da experiência da China para essa regulamentação e em todo o processo para que a gente possa ver novos investimentos em novos projetos de corrente contínua, mas também no aprimoramento da tecnologia. A gente considera a curva de aprendizado muito importante para o aprimoramento não só do sistema, mas como da própria regulamentação. então os incentivos econômicos devem estar calibrados ao ponto em que estamos hoje. Talvez no futuro possamos ter incentivos um pouco mais fortes, um pouco mais duros, mas no momento em que ainda estamos em uma fase de conhecimento do sistema na prática e as mudanças que estamos vivenciando tanto na regulamentação do setor elétrico como na entrada das novas fontes, se faz importante que a gente tenha uma regulamentação em que os incentivos estejam calibrados no momento atual do sistema no Brasil. Então a nossa preocupação é que essa calibragem dos limites seja feita, seja reconsiderada também a questão da franquia para a troca da fase do transformador reserva, inclusive os padrões de frequência e os fatores cada linhas de transmissão que são hoje muito mais expostas comparados ao sistema de corrente alternada e sendo corrigidas todas essas distorções a gente acredita que a norma pode entrar em vigor de imediato. Temos uma janela importante agora no final do ano para a programação das manutenções juntamente com a ONS de entender como essa regulamentação vai funcionar. Então, desde que corrigidas essas distorções que estamos discutindo hoje acreditamos que a norma possa entrar em vigor de imediato tal como foi feito anteriormente nas outras regulamentações. Vou deixar só o Paulo falar aqui um pouquinho também um pouco a visão dele. Bom dia a todos. Na presença do diretor-geral André Pepitoni eu cumprimento os demais membros da mesa o relator o diretor-relator Sandoval. Bom, a minha fala é muito curta eu quero só voltar atrás no meu passado de planejador de sistemas elétricos brasileiros então nós temos que ter em mente que os sistemas de corrente contínua eles não são uma aplicação que veio para apenas conectar geradores que se localizam a grandes distâncias dos centros consumidores que é o que se observa agora com a geração sendo explorada na região amazônica e isto ainda haverá alguns outros links de corrente contínua que se terão essa aplicação mas com isso tem outras duas grandes aplicações que seria a controlabilidade que esse sistema permite para a integração de fontes intermitentes como as fontes eólicas e as fontes solares e por outro lado pode-se rever recentemente existe um movimento muito grande no aumento do que se chama o DC grids na Europa onde a controlabilidade do sistema e um aproveitamento maior das redes existentes se torna efetivamente muito importante na medida do crescimento do sistema de corrente contínua feita essa introdução é muito importante que a regulação que se coloca em discussão presentemente ela venha a ter um caráter de incentivo às novas possíveis aplicações aqui no Brasil e não a meu ver os quatro pontos que foram levantados aqui com muita propriedade elas trazem um caráter um caráter mais punitivo do que um caráter proativo para essa regulamentação então eu peço aos senhores diretores que vão deliberar sobre essa questão que reflitam de uma forma bastante proativa de modo que a regulamentação do HVDC tenha de fato uma situação bastante perene na medida que novos empreendimentos de corrente contínua vão acontecer com certeza aqui no sistema interligado brasileiro muito obrigado obrigado pelas sustentações procuradoria senhor diretor geral também agradeço todas as sustentações e fico muito feliz que um que um competente trabalho desenvolvido pela SRT seja reconhecido aqui por todos os agentes quando quando não é senhor diretor geral a gente ouve cobras e lagartos aqui nas sustentações orais o que também é natural a procuradoria esteve acompanhando todo o trabalho da SRT e nos manifestamos por meio de parecer em que estabelecemos a distinção do que é cláusula regulamentar e do que é cláusula econômica o que é cláusula regulamentar vai ser a alteração unilateral prevista diretamente pela resolução normativa e o que não é o que é cláusula econômica depende de termo aditivo isso está bem contemplado na proposta de resolução então eu passo aqui ao diretor relator que vai abordar todos esses pontos e acolhendo as opiniões do parecer número 192 muito obrigado senhor procurador também gostaria de agradecer a todas as exposições que foram só feitas pela Brat pelo doutor Sidney pelo Vitor pela Abdibe pelo João Procópio pela State Grid pela Fernanda e pelo doutor Paulo César Esmeralda nós preparamos uma apresentação técnica que vai ser realizada pelo especialista em regulação da SRT Tito Lobão mas de plano eu gostaria também de fazer alguns comentários a respeito do que foi falado a respeito com relação a forma da condução do trabalho esse trabalho ele foi matriculado na agenda regulatória ainda em 2016 quando eu era superintendente da SRT iniciei lá matriculei o assunto o trabalho foi efetivamente conduzido pela equipe da SRT na época conduzida pelo superintendente José Moisés e depois da sequência pelo Leonardo que é o superintendente atual da unidade esse trabalho ele realmente foi feito a várias mãos contou o envolvimento com o envolvimento de diversos servidores da SRT e dado o seu caráter inovador razão pela qual nós ampliamos bastante o debate e trabalhou bastante nessa regulamentação o Tito que está aqui a Isabela que está ao fundo a Thelma o Fernando o Sidney e o Tito Ricardo que é o atual adjunto da unidade então esse trabalho ele não ele não ele está terminando agora mas os os votos os os comentários elogiosos eles devem se render a todas as pessoas que fizeram esse trabalho pela parte da ANEL desde 2016 e também claro pela contribuição dos especialistas que atuaram e nos ajudaram na regulamentação passo a palavra a palavra agora ao Tito por favor Tito bom dia senhores diretores senhor procurador secretário geral todos aqui presentes como o diretor relator Sandoval já colocou esse trabalho já vem de muito tempo a regulamentação da qualidade do serviço de transmissão em corrente contínua de alta tensão microfone está ligado e é um trabalho que foi realizado de maneira assim com muita dedicação e nós tivemos como motivação o cenário atual que nós temos das instalações de corrente contínua e alta tensão no Brasil o complexo do Rio Madeira mais a interligação de Belo Monte e algumas interligações internacionais como também alguns projetos que estão no planejamento setorial percebeu-se que necessitava de uma regulamentação específica própria para esse tipo de instalação é bom que se diga que lá quando começou quando esse processo foi matriculado a ideia era com um aprimoramento da resolução 191 que era da classificação de função de transmissão e esse processo foi evoluindo até chegar nesse ponto que nós estamos agora pois bem o problema regulatório ele foi atacado com três frentes primeiro a composição das funções de transmissão o sinal econômico da parcela variável e os requisitos mínimos de manutenção como o Dr. Sandoval aqui já detalhou muito bem o histórico do processo tem mais de três anos que nós estamos discutindo esse assunto lá em 2017 nós tivemos uma consulta pública dedicada a estabelecer qual seria o melhor arranjo para a função de transmissão das instalações CCAT em 2018 tivemos a primeira fase da audiência pública a audiência pública número 32 onde apresentamos quatro propostas e essas propostas foram discutidas ali com o público através da análise do impacto regulatório é bom frisar novamente que tivemos três visitas técnicas nesse processo a China a instalação CCAT na China em Porto Velho em Xingu dois workshops foram realizados aqui na ANEL para discutir o assunto 15 reuniões como o diretor aqui já colocou com os agentes do setor mais ONS e cinco reuniões internas aqui eu gostaria de destacar o diretor relator já destacou também a coordenação da Isabela Vieira boa parte desse processo ela que coordenou com muita dedicação e competência também o nome da Luciana que além do Sidney e eu que fazemos parte da equipe a Luciana também fez parte dessa equipe por um bom tempo hoje ela está na SRM a Isabela se hoje não estivesse servindo a ANEL na assessoria da diretora Elisa seria ela naturalmente estaria aqui fazendo essa apresentação então é bom fazer esse destaque por fim tivemos a segunda fase da audiência pública onde apresentamos aí uma alternativa 5 que é uma evolução da alternativa 4 com um novo conceito aí de disponibilidade e um novo tratamento geral para a avaliação da qualidade de serviço da prestação de serviço em sistemas de corrente contínua em alta tensão nessa segunda fase nós tivemos 28 contribuições das quais 7 foram parcialmente aceitas ou aceitas é bom que se diga que esse número pequeno de contribuições aceitas diz respeito aquilo que já foi comentado aqui tanto pelos aqueles que já fizeram sustentação oral aqui pela Abrat State Grid como pelo diretor Sandoval que a proposta que foi a audiência pública já tinha sido realmente bastante discutida entre as reuniões que foram realizadas e esses essas contribuições dizem respeito a esses ajustes que aqui já foram colocados pelos agentes a norma ela procurou seguir os seguintes objetivos permitir a adequada apuração da qualidade incentivar a realização de manutenções preventivas nos períodos de baixa utilização dos elos CCAT prezar pela simplicidade e garantir um sinal econômico adequado para que o desempenho seja compatível com o sinal que foi licitado também nos leilões pois bem com relação a adequada apuração da qualidade foi estabelecido um novo conceito de função transmissão conversora como aqui também já foi mencionado as funções transmissões eram distribuídas nesses contratos em podemos dizer assim por função transformação teríamos quatro funções transformação diz respeito às conversoras aos polos e aqui nós transformamos isso em uma função só diga-se de passagem que foi um consenso geral entre as partes envolvidas nas discussões e vemos agora temos agora a função conversora que agrega todas as funções de transformação na realidade todos os equipamentos que fazem parte das instalações CCAT das conversoras a única coisa que ficou separado as coisas que ficaram separadas o módulo geral os módulos gerais e as linhas para a linha decidiu-se manter ela no tratamento da resolução 729 com alteração apenas do fator KO que passou a ser 50 e também estipulamos um padrão de frequência 3 de forma a ser compatível também com o que é contratado aqui para explicar a diferença da nova regra para a regra já estabelecida que a regra a resolução 729 que atualmente é a resolução que também é aplicada às instalações de corrente contínua lá a parcela variável ela era ela é calculada da seguinte maneira da forma como a fórmula que está aí acima com dois parâmetros um relacionado aos equipamentos que são desligados e outros a restrição operativa o novo conceito dessa nova resolução dessa proposta é que indisponibilidade é a condição da FT conversora em que haja redução da capacidade de transmissão de potência ou impossibilidade de utilização dos seus equipamentos para manobra ou operação e aí criou-se um novo parâmetro uma nova parcela variável que chama PVC é a parcela variável da função de transmissão conversora que ela é diretamente proporcional à duração da indisponibilidade a redução de capacidade de potência essa razão aí é a potência que foi reduzida com relação à potência nominal da instalação que é essa razão também que explica o que vamos comentar mais à frente que são as horas equivalentes e o fator multiplicador que depende do tipo da indisponibilidade e do período da indisponibilidade para incentivar a realização de manutenções preventivas foi criado na proposta o período de preferencial de manutenção que é o período em que os elos eles estão com baixa utilização e que obviamente é um período mais adequado para que sejam feitas as manutenções preventivas então é dada uma isenção de 80 horas equivalentes ou seja proporcionais àquela razão de redução de potência sobre potência nominal para que os agentes do setor possam realizar suas manutenções preventivas esse aqui é o espírito dessa resolução que as manutenções preventivas elas sejam incentivadas de forma a evitar outras ocorrências indesejáveis foi acrescido também mais 40 horas equivalentes em que o K o fator multiplicador é igual a 1 dentro desse período de manutenção preferencial de manutenção para que seja realizada essas manutenções Tito por favor volta rapidinho só esse slide para fazer um comentário adicional apenas para contextualizar senhores diretores essa isenção de 80 horas equivalentes ela não existe na regulamentação atual qualquer parada para a realização de manutenção dessas instalações hoje elas descontam parcela variável o KP que está aí indicado como 1 ele foi uma uma um dos pleitos que foi solicitado pelas pelas associações que foi atendido pelo relator a área técnica opinou no sentido de não atender o pleito então apenas para contextualizar na regulamentação atual não há nenhuma franquia para a realização de manutenção nós estamos considerando a tipicidade dessas instalações estamos concedendo 80 horas equivalentes dentro de um período que dependendo nas instalações hoje de corrente contínua coincide com um período de baixa hidraulica idraulicidade dessas grandes usinas no futuro essas instalações podem não estar necessariamente vinculadas a grandes troncos de geração então pode ser por outra razão mas nesse momento coincide com a hidraulicidade o KP igual a 1 também vale um comentário na regulamentação atual na 729 esse KP é 10 então o fator multiplicativo de 10 para essas instalações a área técnica indicou um KP de 5 e nós na relatoria estamos indicando um KP de 1 ou seja há uma atenuação de 90% das horas que excederem as 80 horas equivalentes então apenas para a gente entender é que nesse momento a resolução ela está privilegiando manutenções preventivas que por óbvio se bem realizadas dentro da melhor técnica elas evitam ou mitigam ou reduzem a ocorrência de desligamentos intempestivos que esse sim tem um desconto maior de parcela variável terceiro ponto a questão de prezar a simplicidade das regras nós também estabelecemos uma franquia de 20 horas equivalentes a serem utilizadas durante 12 meses a cada 12 meses e somadas a essas 80 horas que são estão vinculadas ao período preferencial de manutenção elas substituem todas aquelas isenções que eram que são apresentadas ainda na resolução 729 que tem um conjunto de 27 isenções de IPVI então de forma a simplificar nós estamos propondo isso a ideia é que justamente que essas horas essas franquias sejam utilizadas para fazer manutenção e se evite outras ocorrências é bom que se diga que essas 20 horas podem ser utilizadas fora do período de manutenção preferencial de manutenção e também para qualquer ocorrência inclusive as ocorrências como aqui foi mencionada a questão do transformador da fase do transformador seria mais uma isenção se a gente fosse colocar na resolução e nós estamos propondo aqui uma franquia para evitar a colocação de isenções Tito também queria fazer um outro comentário está sendo bem interativo aqui essa apresentação na resolução 729 como foi falado tem 27 situações de 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 PVI então apenas para trazer uma informação hoje no operador nacional do sistema elétrico ele possui hoje mais servidores envolvidos no processo de apuração da transmissão do que da geração e como vocês sabem a geração transaciona valores muito mais elevados então o que nós estamos fazendo hoje com a resolução de sistema de corrente contínua não deixa de ser um primeiro passo para evoluirmos com esse conceito também para a regulamentação de corrente alternada obrigado diretor pois bem para garantir o sinal econômico que incentiva adequado desempenho nós decidimos fazer uma proporção para estabelecer os casos uma vez que estamos alterando aí o arranjo das funções quatro funções agora vão ser uma função só e também considerando que a a indisponibilidade de um do lado de uma conversora provoca a indisponibilidade do lado do outro lado ou seja do lado inversor o lado retificador nós estabelecemos esses parâmetros aí de fatores multiplicador K igual a 5 para a indisponibilidade programada 7,5 para o período que exerceu o programado 25 nos primeiros 30 minutos de indisponibilidade de urgências e 5 nos minutos subsequentes e 75 para outras indisponibilidades e 5 para os minutos subsequentes são parâmetros que são proporcionais aos que tem na 729 mas mantendo essa lógica da modificação que foi feita na composição da função bom nós recebemos também umas simulações feitas pela eletronorte comparando a resolução 729 a aplicação da resolução 729 com a nova norma mas gostaríamos fazer algumas fizemos assim algumas considerações os dados lá dessa simulação são baseados no SATRA e não no AMSE o SATRA são dados da apuração da transmissão mais brutos da AMSE já consolidados com aquilo que seria realmente aplicado de parcela variável então fizemos essa consideração nessa simulação foi unido num corpo só no conjunto só os dados do back to back do bipolar 1 do madeira e uma outra consideração que nós fazemos também é que o desempenho dessas instalações estão abaixo do que foi contratado na licitação fazendo essas considerações fazendo a nossa própria simulação comparando os resultados que foram apurados com a aplicação de PV nesse período de 2014 a 2019 nos ciclos nós temos que para a instalação do bipolo a RAP a relação RAP PV sobre RAP de 5,86% nós tivemos aplicados nessa simulação de 6,04% ali na mesma ordem um pouco maior e se você pegar a instalação lá do back to back nessa simulação de 5,08% cai para 2,21% dentro simulando as regras da nova norma é bom que se diga que essa simulação não considera até porque não teria como considerar nós não conseguimos emular o comportamento dos agentes frente aos novos incentivos eu estou aí fazendo uma simulação quando os agentes eles estavam incentivados por uma outra regra então espera-se com os novos incentivos com a nova regra esses valores até diminuam Tito também fazer um outro comentário no slide anterior só para entender o que é o SATRA e o que é o AMSE o SATRA é o dado bruto é o dado que o ONS recebe ele começa a trabalhar isso mas ele ainda não foram aplicados os regulamentos os incentivos olha aqui eu tenho uma isenção assim eu tenho uma isenção assado então é um dado bruto ele serve claro para efeito de análise mas o análise mais correta é do AMSE porque o AMSE foi quando o ONS já aplicou o regulamento naquelas indisponibilidades e aí passando para o slide anterior posterior o que é que a gente tem o dado que foi apresentado pelas associações ele inicialmente levou em conta o SATRA que são os dados brutos e também colocou o desempenho do Bipolo juntamente com o Back to Back o Back to Back ele é uma instalação que ele responde mais a regulamentação da 729 por quê? porque são paradas mais curtas então perceba que o desconto está ali na faixa de 2% que é o desconto hoje que está sendo aplicado na média nas instalações de corrente alternada quando nós vamos para o Bipolo que é a instalação de corrente contínua típica ela nos dados encontrados no SATRA eles estavam da ordem de 8% depurando melhor os dados eles ficam na nossa simulação entre em torno de 5.8% esses dados e aí um outro comentário é que o desempenho do Bipolo 1 hoje ainda não atende ao contratado então perceba que nós estamos olhando um dado que ele ele merece e claro por óbvio algumas considerações que foram as que foram feitas e por fim é o que bem colocado os dados é como se nós estivéssemos olhando fazendo um acordo de olhando para trás quando não havia ainda um incentivo entendemos que a partir dos incentivos colocados horas de manutenção que estão sendo concedidas a realização de mais manutenções sem descontos financeiros para a empresa vai permitir a inovação dessas técnicas de manutenção e esses desligamentos essa relação PV-RAP deve diminuir obrigado diretor aqui já para finalizar só destacar aqui as alterações normativas sendo alterado os anexos das resoluções normativas 191 669 729 em pontos específicos mais os submódulos 15.6 e 15.12 pontos que já foram até destacados mais à frente anteriormente além da grande modificação que é a modificação da forma como é apurada a indisponibilidade e aplicado PV existem algumas regras que a gente está destacando aqui comparando a nossa proposta com a resolução 722 estamos propondo manter os limites estão mantidos também os relacionamentos de indisponibilidades programadas e a parcela variável por atrasos destacando aqui que houve alteração com relação ao período de carência para esse tipo de instalação respeitando a particularidade desse tipo de instalação e alteramos de seis meses para um ano o período de carência bom de nossa parte a princípio é o que temos a apresentar agradecemos a atenção de todos bem Tito obrigado pela exposição mais uma vez obrigado a todos pelas contribuições e de fato teve discutimos bastante essa norma ao longo da sua implementação da sua elaboração e o fato dois pontos que eu acho que são relevantes nesse processo é que nós aqui como reguladores nós não conhecemos a engenharia estrito senso dessas instalações contamos com o apoio das empresas das associações dos seus especialistas fabricantes também no que couber e também houve essas interações e dizer que nós estamos de fato realmente abertos e tivemos ao longo de todo o processo teve dois pontos que foram que durante as discussões a área técnica entendeu por não acatar e nós acatamos na relatoria exatamente por considerar que seria importante essa evolução a primeira delas foi a que foi falada a questão da redução do KP para 1 dentro do período de preferencial de manutenção nas 40 horas que exceder e o outro foi a questão de ampliar o período de carência após a instalação entre a operação que é na 729 de 6 meses foi trazido como 6 meses e nós ampliamos para 1 ano esses outros pontos nós e aí tem um outro comentário que eu faria também com relação a alguns pedidos de isenção que foram feitos de forma isolada como pedido de isenção para ampliações reforços P&D a gente entende que dentro do período preferencial de manutenção é o momento ali que essas instalações essas intervenções devem ocorrer tendo também a perspectiva que essas instalações diferentes das instalações de corrente alternada que você tem um movimento constante de ampliação melhoria reforço lá não se verifica isso e quando for ocorrer um caso específico concreto a gente analisaria tenho muita convicção aqui que nós evoluímos no que foi possível evoluir tendo a perspectiva que o regulador ele tem as suas premissas de desempenho e equilíbrio econômico financeiro da concessão e é até onde nós poderíamos ir um outro comentário do doutor João Procópio que ela sendo aceita isso estaria pronta para entrar amanhã nós colocamos que essa norma entrará em operação em 1º de janeiro de 2020 a partir dessa data porque nós esperamos que a exemplo de outros regulamentos que precisam de ajustes em rotinas do operador procedimentos computacionais que ele tem que sistemas computacionais que ele tem que ajustar treinamento e capacitação também das equipes de tempo real é necessário esse tempo para incorporar essas mudanças confiem no regulador se houver se foi identificado grandes desajustes na norma nós rapidamente atuaríamos no sentido de corrigir o que nós falaremos apenas de ajustes eu não classificaria como distorções eu não não eu foram colocados essa essa fala na nas sustentações orais e que a norma teria efeito punitivo não vejo dessa forma uma vez que as isenções que aqui estão sendo contempladas elas não constam da regulação pátria do tema elas não constam no contrato de concessão e não constam também na resolução 729 é um avanço que nós estamos fazendo e esses pontos são pontos como eu já disse são é onde o regulador de fato tem que atuar ele tem que atuar nesse sentido e eu tenho a firme convicção que a engenharia brasileira os técnicos que estão envolvidos nessas instalações atenderão ou superarão esses esses incentivos que estamos colocando na na proposição da norma de toda forma também está previsto a revisão desse regulamento de forma ordinária na análise de resultado regulatório daqui a 6 anos ou de novo compromisso firmado aqui por essa diretoria de que se houver algum desajuste algum caso alguma situação que não performe como nós estamos desenhando nós atuaremos no sentido de corrigir eventual problema então senhores diretores é isso que eu gostaria aqui de trazer passarei aqui a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0025.36 de 2017 voto por primeiro aprovar a emissão de resolução normativa na forma de minuta anexa que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa de funções de transmissão conversora FT conversora e da outras providências e 2 a emissão dos submódulos 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede na forma das minutas anexas é o voto em discussão bom eu gostaria de parabenizar a condição desse processo pelo diretor relator em especial a SRT que se dedicou com afinco nesse aprimoramento normativo eu destaco também a preocupação que teve da SRTI da relatoria para propor uma norma com bastante simplicidade isso aí é muito importante porque a gente está falando de um tema um tanto quanto árido e a área também procurou tratar nessa norma pontos relevantes da qualidade do serviço prestado e ao mesmo tempo dando liberdade para a gestão das transmissoras isso que é muito relevante e eu só fiquei com uma dúvida no caso dessa isenção de indisponibilidade que a gente daria essa franquia de 80 horas foi realizada alguma sensibilidade para prever essa mitigação quando essa indisponibilidade não é programada deixa eu ver se eu entendi dentro daquele período preferencial de manutenção nós estamos aquelas 80 horas são para a realização de manutenções programadas se naquele naquele período preferencial de manutenção ocorrer uma manutenção vamos supor que o agente não não faça uma manutenção ele não indique não quero não vou fazer uma manutenção preventiva se ocorrer uma saída intempestiva acredito que aplica-se o normal é isso perfeito é isso mesmo também só fazer alguns breves comentários de fato é um avanço muito importante nossa regulação de transmissão a gente fez licitações desde 2008 de bipólogos de corrente contínua e sempre tratávamos por analogia com a resolução de parcela variável para empreendimentos de corrente alternada e de fato como demonstrado tanto nas sustentações orais como na apresentação técnica e no voto do relator o serviço de corrente contínua tem diferenças que precisam ser tratadas de forma diferente por isso é um grande avanço termos essa resolução específica para empreendimentos de corrente contínua alguns pontos eu queria destacar a composição das funções temos a criarmos a função transmissão conversora em que pega tanto a conversora de um a retificadora como a inversora em uma única função o que vimos tratando em que tratávamos de forma diferente as substações de fato não parece fazer tanto sentido você remunerar uma instalação sendo que ela não teria efetividade porque a função não estaria tendo a função de transmitir e fazer a conversão entre corrente alternada para corrente contínua isso é um ponto bem importante de fato vai ficar uma função muito grande em termos de receita para a função por isso que teve todo o tratamento da realização dos descontos um outro diferencial que até a diretora Elisa já colocou que é o período preferencial de manutenção as conversoras principalmente essas do Madeira como de Belo Monte durante alguns meses elas operam com carga muito baixa ou até ficam desligadas quando não existe em períodos de baixa hidraulicidade então é recomendável que a gente faça manutenção nesse período por isso criar esse período preferencial de manutenção é importante até fiz uma pergunta aqui pelo nosso Skype para o diretor Sandoval como seria essa definição já estaria na norma aí ele respondeu que o INS definiria para cada instalação como seria esse período mas ainda assim ainda fiquei na dúvida como que o INS vai fazer vai definir por por instalação ele estaria determinados meses no ano para cada instalação seria isso nós não tratamos especificamente na norma porque entendemos que isso é dinâmico a operação do sistema é que vai identificar isso isso será disciplinado nos procedimentos de rede também passará por aprovação exatamente e o ponto principal é que esse período preferencial de manutenção neste caso específico que nós estamos tratando das instalações hoje em operação ele converge com o período de baixa hidraulicidade pode ser que no futuro tenhamos outra configuração de sistema outros elos de corrente contínua e que necessariamente o período preferencial de manutenção considere outra dinâmica em todos os casos o operador nacional do sistema elétrico é quem vai dizer que período é esse em algumas instalações eu entendo que o período preferencial poderia ser maior do que em outros maior sob a perspectiva lembrar que o que nós disciplinamos é que será de 80 horas não é isenção mas o período preferencial em que a gente poderia isso exatamente é possível se por exemplo uma usina que tem uma baixa hidraulicidade entre 3 meses e uma outra região esse período é menor o período preferencial poderia ser agora um ponto que me ocorreu agora com o comentário do diretor Olimp essas 80 horas elas são contínuas ou não dentro do não 80 horas perfeito o que é ótimo porque dá essa liberdade maior ainda para o agente o conceito é interessante e é o nosso intuito que a manutenção ocorra naqueles períodos em que a instalação é menos demandada pelo operador e pelo sistema o KP de 1 para o adicional de 40 horas ele se aplica ainda dentro do período preferencial ou ele é 40 horas adicionais isso dentro do período preferencial de manutenção caso ele extrapole caso ele extrapole as 80 horas só mais uma última confirmação a carência de um ano entendo que se justifica porque quando a entrada em operação de um elo de corrente contínua em geral quando associada a usina hidrelétrica existe um pequeno número de máquinas em operação ele demora naturalmente um tempo até ser testado com uma potência próxima da nominal isso é justamente para esse é o motivo que exatamente e aí me permite fazer um comentário inicial só para definir o que é o período preferencial de manutenção que minha assessoria mandou aqui período preferencial de manutenção janela temporal preferencial para a realização de manutenções preventivas dentro do período de baixa utilização da FT conversora previamente definido pelo ONS para cada ano civil então é bem dinâmico seja um determinado ano civil o ONS pode entender que o período será outro e um outro ponto a questão da ampliação de seis meses para um ano e aí a riqueza do trabalho em colegiado foi um comentário feito inclusive por você durante a abertura da segunda fase da audiência pública então nesse momento eu pedi que a área técnica fizesse estudos adicionais e acolhemos a sugestão do diretor limpe para essa regulamentação eu lembro que era uma demanda constante nos primeiros elos de corrente contínua a estação e a PVT e a madeira foram inclusive usados como exemplos aqui só também um comentário adicional sobre aquele comparativo dos descontos de parcela variável entre a norma vigente e a nova norma seu comentário foi bem pertinente é difícil fazer essa comparação porque os estímulos serão totalmente diferentes dado que teremos uma nova dinâmica de atuação do agente o estímulo a gente espera que mude o comportamento do agente o desconto seja cada vez menor porque na verdade a parcela variável a gente é um estímulo mas a gente não fica satisfeito quando ocorre o desconto a gente fica satisfeito quando existe a disponibilidade no maior tempo possível fora isso só finalizar parabenizando todo o trabalho da superintendência o diretor fez o longo histórico da discussão começou lá em 2016 quando ele era superintendente depois passou pelo superintendente Moisés e agora na sequência pelo superintendente Leonardo e também a atuação do relator em toda a condição do processo só primeiro parabenizar a condição pelo relator parabenizar em especial também na forma colocada pelo título aqui a doutora Isabela que na hora da cereja do bolo doutora Elisa a senhora tirou ela da festa e tem uma fala aqui que me causou uma certa preocupação senhores diretores que foi a seguinte colocação que a ANEL tem que ter uma visão mais ampla do que só a modicidade tarifária e aí o ponto de reflexão que eu queria colocar é que eu acho que a ANEL deve estar trabalhando com a comunicação de tal forma que não está chegando e se não está chegando no nível técnico que a qual a gente acabou de ver aqui imagino eu que não deve estar chegando nas bases porque o que nos faz ter uma visão ampla para dar tratamento tão complexo é justamente a modicidade tarifária a modicidade tarifária é que nos possibilita ter uma visão mais ampla se hoje nós temos tarifas na casa de 600, 700 reais no país isso é um alerta não só para a agência mas para todos os setores e trabalhar teleassistência trabalhar inovação na regulação de tal forma a buscar modicidade tarifária já está bem matriculado nessa casa e essa casa pelas suas regulamentações esse novo colegiado pela forma que vem enfrentando até mesmo pelo que nós escutamos aqui em muitas das falas nós precisamos mostrar para o setor com toda a clareza do mundo que o que faz a visão ampla dessa casa acontecer é a busca pela modicidade tarifária a principal pauta da agência hoje é a desoneração tarifária nós precisamos entregar para cada um dos brasileiros se há um ativo dos brasileiros que persegue isso essa casa ela está como foco principal desse ativo doutor André então eu creio que essa fala que foi colocada aqui na sustentação oral ela precisa ser esclarecida de tal forma que nós tenhamos clareza que o que nós como diretores dessa casa e o que a ANEL como um ente só busca é a modicidade tarifária e a modicidade tarifária não quer dizer que é privilegiar o consumidor quer dizer que é ter o equilíbrio e dar justa prestação ao justo reconhecimento pecuniário para cada um da prestação de serviços que o setor elétrico tem mas sempre pensando que eu posso sim querer andar numa Mercedes mas se só tenho dinheiro para andar num carro normal é isso que nós temos que buscar não adianta nós querermos ter um sistema 100% robusto se não há condições de pagar os sistemas e das formas que muitas vezes os agentes buscam pleitear para os seus setores eu creio que a visão não ampla seria pensar somente num segmento e essa casa na agenda de desoneração tarifária está pensando em todos os segmentos transmissão geração e ainda mais caindo no campo do legislativo quando doutor André Peptoni e todos esses diretores uma vez ali na casa legislativa estamos a falar sobre subsídios sobre encargos sobre tributação e isso faz com que essa casa saia da caixinha tenha uma visão ampla mas essa visão ela é ampla com um sentido buscar a modicidade tarifária para os brasileiros que nós já estamos chegando a patamares de tarifas que fez com que essa agência redirecionasse o seu caminho no sentido de propiciar aos brasileiros uma tarifa mais justa muito pertinente suas colocações diretor Efraim eu vou começar meus comentários por ela essa casa a regulação a gente tem um grande desafio de ter um olhar plural para o setor elétrico a gente observa interagimos com diversos agentes com diversos setores e cada um com a perspectiva do segmento em que atua a distribuição a transmissão a geração e até mesmo a comercialização de energia elétrica e cabe a nós nosso corpo funcional e aqui o colegiado fazer o buscar o equilíbrio nas relações entre todos esses players e buscar o equilíbrio para que o mercado seja saudável seja o mercado permita o equilíbrio econômico e financeiro de cada player e com a tarifa justa que é paga pelo consumidor então a gente aqui privilegia o investimento prudente e o reconhecimento de cursos eficientes e esse é um trabalho diário nosso e para sermos bem exitosos nós reguladores temos um princípio que é saber ouvir temos que ouvir todos os segmentos das cadeias todos aqueles que serão afetados pela decisão para então só assim tomar a melhor decisão e isso foi muito bem materializado na condução desse processo da regulamentação da corrente contínua primeiro uma atividade doutor Sandoval relator da matéria que nós estamos a todo momento enunciando esse colegiado esse nosso compromisso com a modernidade com a inovação e estamos enunciando nos diversos fóruns que participamos que a regulação está aqui para permitir o avanço da inovação e não para barrá-lo e aqui é um exemplo concreto a corrente contínua não deixa de ser uma inovação e a agência agora produz um regulamento pois reconhecemos as especificidades muito bem colocadas na fala do diretor da corrente contínua ou seja é uma regulamentação totalmente diferente da corrente alternada e significativa até porque em 2023 a gente fazendo uma análise aqui da perspectiva do avanço do nosso parque de transmissão nós teremos 185 mil quilômetros em alta em alta tensão na rede básica dos quais 22 mil quilômetros em corrente contínua ou seja superior a 10% então a agência está atenta ao mercado está atenta a evolução da tecnologia e aqui a prova disso é esse regulamento de corrente contínua que está sendo submetido à aprovação e aí nesse regulamento foi muito bem explorado por todos os senhores a qual me associo a todas as manifestações e um ponto alto na condução desse trabalho foi a questão da interlocução com o mercado com as associações com os agentes então quero parabenizar o superintendente da área o Leonardo o Leonardo captou bem essa preocupação e é uma mensagem que a gente tem passado a cada um dos superintendentes que nós queremos uma nova postura uma agência aberta uma agência para ouvir o mercado uma agência para ser solucionadora dos desafios que nos são que nos são apresentados nós só conseguimos alcançar esse papel primeiro se a gente conseguir ouvir e identificar os desafios que estão sendo apresentados então essa a postura que a gente espera de nossa equipe das superintendências a diretoria colegiada Elisa Olimp Sandoval e Efraim a gente tem passado essa mensagem constantemente nas reuniões técnicas e muito nos alegra a gente chegar aqui hoje com o mercado do segmento de transmissão fazendo esse reconhecimento de que nesse regulamento da corrente contínua a gente conseguiu atingir o alvo no que diz respeito a interlocução interlocução não significa aceitar tudo que o agente nos traz de maneira alguma mas a gente precisa compreender a dificuldade tratar os assuntos o relator conduziu muito bem a matéria e tem dois pontos que foram colocados aqui que foi evoluído em relação que foi apresentado da área técnica tudo com manifestação tudo muito bem fundamentado é esse que é o espírito do trabalho colegiado que nesse processo acho que a gente alcançou muito bem esse resultado então de novo parabenizar todos os envolvidos no processo a Isabela a Luciana o Tito que fez a apresentação toda a equipe envolvida e o relator pela condução do trabalho bom em votação volto com o relator acompanha o relator também volto com o relator também volto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que estabelece a disposições relativas a qualidade de serviço público de transmissão de energia elétrica associada a disponibilidade e a capacidade operativa de funções de transmissão conversora e da outras providências e a emissão do submódulo 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede na forma das minutas anexas próximo processo item 5 item 5 da pauta processo 48.500 005363 barra 2018 traço 64 assunto resultado da audiência pública número 56 barra 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para adequação do artigo 24 da resolução normativa número 414 barra 2010 que trata do tempo a ser considerado para faturamento do consumo diário destinado à iluminação pública e da atribuição imposta ao observatório nacional de realização de estudos referentes a esses tempos em consideração às especificidades de cada localidade diretor relator sandoval de araújo feito alza neto informa que há pedido de sustentação oral para este item em 2 de outubro de 2018 por meio do ofício 80 encaminhado à diretoria da ANEL o observatório nacional requereu a alteração da redação do artigo 24 parágrafo primeiro da resolução normativa 414 de 2010 de modo a retirar a citação existente à instituição de pesquisa na mesma época o observatório nacional retirou de sua página na internet as orientações para os municípios solicitarem os estudos previstos na regulamentação da ANEL em 16 de outubro de 2018 a SRD encaminhou a nota técnica 101 e o relatório de análise de impacto regulatório 1 de 2018 recomendando a realização de audiência pública conjunta do AIR com as minutas dos atos normativos a atividade de adequação do artigo 24 da resolução normativa 414 de 2010 está contemplada no item 13 da agenda regulatória da ANEL para o bienio 2019 e 2020 em 4 de dezembro de 2018 a diretoria colegiada instaurou a audiência pública 56 por intercâmbio documental no período de 6 de dezembro a 4 de fevereiro 6 de dezembro de 2018 a 4 de fevereiro de 2019 no dia 29 de dezembro de 2018 foi realizada a reunião com os representantes da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Abrad por meio da nota técnica 23 de 2019 de 16 de abril a superintendência analisou as contribuições recebidas e concluiu pela manutenção da proposta submetida à audiência pública 56 de 2018 em 1º de julho de 2019 foi realizada nova reunião sobre o assunto com os representantes da Abrad é o que se tem a relatar chamo para sustentação oral pela ordem de pedidos o senhor representante da Eletropaulo Leandro Sabência Seda Bom dia aos diretores está ligado bom dia aos diretores bom dia aos demais presentes vou fazer uma breve apresentação sobre a AP 56 da revisão do regulamento sobre o faturamento de iluminação pública sobre esse processo de audiência pública destacar falando rapidamente sobre a regulamentação vigente que hoje trata do período para faturamento de iluminação pública um período fixo em 11 horas e 52 minutos e da possibilidade de ajuste desse período com base nos estudos do observatório nacional e a proposta que está sendo colocada agora pela ANEL que é a utilização do software Helios que utiliza tempos diferentes para cada município em patamares que variam de 11 horas e 22 a 11 horas e 29 minutos essa alteração a gente percebe que vai realmente causar um grande impacto na arrecadação das distribuidoras falando de uma grande variação de tempo de faturamento e a gente entende que a partir desse novo software que não vai ter nenhum período de transição enfim até para se conhecer a aplicação desse software e partindo já diretamente para aquilo que foi contribuído pelo grupo ANEL no processo de audiência pública no entendimento do grupo ANEL esse software não considera algumas condições que são fundamentais para avaliação e para definição do período de utilização de funcionamento da iluminação pública então as condições climáticas as condições do tempo o nível de edificações e desconstruções nas grandes cidades características dos relés de acionamento da iluminação pública enfim cada tipo de equipamento tem uma característica diferente problemas de qualidade de continuidade de prestação do serviço então existem de lado a lado problemas falta de fornecimento mas existe também aquela iluminação que fica ligada além do período que deveria por alguma falha no sistema de fotocelo então isso tudo acho que está bem claro na análise de impacto regulatório da ANEL isso foi tratado e algumas outras coisas que a gente também identificou e também contribuiu a questão de incompatibilidade dos resultados das simulações desse software com as medições que foram realizadas nas campanhas de medida e por óbvio isso vai acarretar um alto impacto na arrecadação das distribuidoras sem concatenação nenhuma com os processos tarifários um destaque para essa questão do que foi contribuído no processo de audiência pública 94% dos agentes que enviaram contribuições foram contra o uso da ferramenta o que se destaca aqui não é a ideia vamos evoluir no estudo enfim mas se 94% entendem que realmente a ferramenta não é adequada eu acho que realmente tem um problema e nessa audiência pública apenas 3.4% das contribuições foram aceitas o que realmente é um sinal de que o processo de audiência pública não foi tão não serviu para ouvir realmente os anseios daqueles que fizeram as suas contribuições então indo na sequência e aí já concluindo o nosso raciocínio por mais que a gente não concorde com a utilização do software se esse foi o entendimento da diretoria a gente entende que deveria ser feita realmente uma concatenação com os processos de revisão tarifária como foi bem pontuado inclusive na própria nota técnica da SRD é a questão de concatenar que não está prevista no regulamento concatenar essa adoção desse novo software desse novo tempo para faturamento da iluminação pública com os processos de revisão tarifária deixando a cargo de cada de cada agente fazer o pleito no seu processo de revisão ou se entender que foi realmente necessário e acho que a conclusão é que existe uma necessidade de razoabilidade os aprimoramentos regulatórios já deveriam prever essa concatenação esses aspectos de equilíbrio do equilíbrio econômico financeiro das distribuidoras deixando de criar um problema para o processo de revisão tarifária que vai ser feito no futuro é isso agradeço há mais um pedido de sustentação oral agora por parte da abrade pelo seu representante senhor marco delgado bom dia senhores diretores senhora diretora todos aqui presentes a nossa contribuição ela é bem objetiva ela versa em algumas considerações e basicamente nós reforçamos ratificamos que a medição das grandezas elétricas será sempre a melhor opção de adequabilidade do artigo 24 só que sabemos que isso tem questões do ponto de vista operacional e a estimação é justificada quando essa condição não é operacionalmente viável então todo modelo tem realmente um grau de precisão que pode ser aprimorado e aperfeiçoado continuamente como já foi apresentado anteriormente pelo representante de uma das nossas associadas consideramos também um ponto na reflexão trazida pela área técnica de que eu citei entre aspas que ressaltam que não foram apontados como desvantagens ou desvantagens alteração no faturamento e eliminação pública das distribuidoras visto que essas análises incorrem no problema do observador ou seja o que poderia ser uma desvantagem para as distribuidoras seria uma vantagem para o município cidadão que paga COSIP e vice-versa nossa opinião essa afirmação seria adequada apenas se nós tivéssemos então uma análise alocativa de custos entre os usuários então aqui eu queria versar rápidos comentários até para a sociedade como um todo o processo de revisão tarifária a ANEL estabelece avaliação de custos operacionais eficientes a rentabilidade a remuneração e se forma receita requerida e depois por técnicas também homologadas pela ANEL ao processo de buscar a alocação desses custos de maneira eficiente aos diversos segmentos de mercado então a estrutura tarifária um bom português é uma regra de rateio com fundamentos econômicos sociais e assim aplicado bem essa questão do observador seria muito interessante do seguinte ponto de vista eu tenho então um novo entendimento sobre o faturamento e quem tem esse novo entendimento é o regulador então ele tem um entendimento que essa seria adequada a alocação daquele custo consequentemente haverá uma redução da despesa para um agente iluminação pública e fechando o vaso comunicante eu quanto consumidor gostaria de também verificar esse efeito de redução que vai aumentar minha tarifa como consumidor mas também que ocorresse a redução quanto contribuinte da iluminação pública essa sim fecha de maneira coesa usando a terminologia técnica sem fios desencapados a modelagem então por isso que aquela assertiva teria sentido dessa maneira do nosso ponto de vista não então o item terceiro da consideração seria isso a implementação da proposta da estimação independente da pressão do modelo é objeto que a gente discutiu isso já foi repisado em algumas questões dos pontos de vista de melhoria mas pode fazer parte do processo não se enquadra como risco ordinário de mercado ou seja não estamos falando assim de uma ação de eficiência energética uma troca de iluminação que está reduzindo o mercado para uma ação espontânea aqui é um ato do regulador um ato claro que eu entendo que a partir desse momento essa regra de faturamento tem que ser alterada ela seria então deveria ocorrer na concatenação dos processos de revisão tarifária e consequentemente da estrutura tarifária pois aí visa atingir aquele objetivo de alocação eficiente daqueles custos aos diversos consumos mas do ponto de vista do segmento distribuição isso não é risco de mercado então por isso e nós destacamos e a ANEL outrora já fez reconhecimentos dessa situação então citamos aqui a resolução 402 então aconteceu também uma alteração do entendimento do regulador sobre aplicação tarifária ele criou uma regra de transição e respeitou reconheceu o direito da distribuidora e colocou um dispositivo já que não poderia guardar o processo de revisão tarifária e tem sentido o relator já comentou sobre essas questões mas foi colocado os dispositivos que desse esse reconhecimento do direito do distribuidor e menos que o valor é mais o reconhecimento do direito o percentual sobre uma receita requerida de uma atividade da distribuição a gente sabe que a base é outra de comparação então qual que é o nosso pleito concluindo aqui as nossas considerações né bem era aplicar o mesmo tratamento dado na resolução 402 como foi citado esse seria um dispositivo fundamental na nossa avaliação para garantir o direito a essa situação estabelecida ou alternativamente aí uma reflexão estabelecer no despacho que a diretoria emitirá né dispositivo que autorize então a constituição do ativo regulatório às distribuidoras para contabilizar o efeito econômico financeiro da implementação da nova redação que está sendo sugerida até o próximo processo de revisão tarifária subsequente é nessa ocasião que esse ativo deve ser considerado elegível no item 7 das demais componentes financeiras então quando a gente discute a revisão tarifária a gente está discutindo novos padrões de eficiência ganhos de escala o efeito de modicidade tarifária e aí esse ativo regulatório que é de direito na nossa avaliação ele pode compor e equilibrar nas contas então é uma tentativa aqui senhores diretores senhora diretor de observar a demanda que está sendo colocada reconhecer um esforço que foi feito num modelo que apesar dos aperfeiçoamentos que merece ele busca fazer uma alocação eficiente de custo entre os consumidores e preservar o direito das distribuidoras então essa é a nossa solicitação a gente pede que seja feita essa reflexão no limite que se há espaço para essa discussão entre os diretores que o assunto pudesse até ser retomado na sequência então agradeço muito a atenção das senhoras e dos senhores obrigado e de todos também agradeço as sustentações promovidas procuradoria senhor diretor geral também agradeço a Marco pela clareza da exposição como sempre a procuradoria não foi não deu parecer formalmente nos autos mas interagiu aqui fortemente com a SRD que fez um competente trabalho e a procuradoria é favorável a proposta que é trazida aqui pela que foi apresentada pela SRD bem muito obrigado senhor procurador doutor Marcos Delgado muito obrigado pela sua exposição brilhante como sempre permita-me achar a apresentação brilhante entretanto discordar um pouco do mérito mas senhores diretores para esse voto eu vou solicitar solicitamos uma apresentação técnica não foi muito bem esse processo ele já foi pautado duas vezes nós retiramos de pauta a pedido da da Abrad então vamos agora a discussão de mérito o processo consiste na adequação do tempo a ser considerado para faturamento do consumo diário destinado a iluminação pública e na retirada de atribuição imposta ao observatório nacional para a realização de estudos referentes a esses tempos em consideração as especificidades de cada localidade aqui cabe um comentário inicial de que quando o processo foi distribuído para minha relatoria eu perguntei sobre o convênio assinado com o observatório ou qualquer outro contrato ou algo do gênero e para minha surpresa não existia nada então é de fato legítimo que o observatório nacional por entender entender que não deseja mais fazer parte dessa dessa regulamentação da agência e é sim uma distorção que nós estamos corrigindo na presente regulamentação ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de aprovar a nova redação do artigo 24 da resolução normativa 414 de 2010 e de definir os novos tempos de iluminação pública de cada município a audiência pública 56 de 18 recebeu 29 contribuições de 16 participantes entre consumidores distribuidoras associação das distribuidoras associação de consumidores e pesquisadores de algumas universidades as principais contribuições encaminhadas na audiência pública foram no sentido de primeiro manter o tempo de 11 horas e 52 minutos não utilização do programa Helios realizar novos estudos estatísticos e criação de outros modelos teóricos com a criação de um P&D estratégico sobre o tema estabelecer critérios mínimos técnicos para os estudos que visem a modificação do tempo estimado de iluminação artificial noturna utilizar medições obtidas nas campanhas de medidas ou em circuitos exclusivos de iluminação pública concatenar a adoção do novo tempo com as revisões tarifárias ou alternativamente criar um componente financeiro que reponha a redução de faturamento verificada com a mudança do regulamento em síntese a contribuição da BRAD está materializada aqui no item F aumentar o prazo para a entrada em vigor dos novos tempos explicitar que não haverá efeito retroativo e revisão de períodos já faturados de plano já acatei essa última contribuição como vai ser detalhado ao longo do voto em relação a manutenção do tempo de 11 horas e 52 minutos previsto no artigo 24 da resolução normativa 414 de 2010 as contribuições alegaram em suma que muitos países adotam o tempo de 12 horas de tempo de iluminação e que o tempo atual deveria ser mantido junto com a possibilidade de alteração por meio de estudo entre as partes alternativa 1 da análise de impacto regulatório sobre tais considerações observa-se que um avanço metodológico permitido com a utilização do software Helios é o de realizar a estimativa teórica da duração da noite a partir da latitude de cada município e dos parâmetros de funcionamento dos relés definidos pela norma ABNT NBR 51-23 considerando que o acionamento das luminárias ocorre dentro do período denominado de crepúsculo civil destaco por oportuno que a necessidade de alteração do modelo teórico da definição do tempo também foi corroborada por evidências colhidas de outros estudos e de medições realizadas por sistemas de iluminação pública as contribuições para a não utilização do programa Helios foram trazidas sobre os argumentos de que ele não teria sido desenvolvido para ser aplicado no Brasil como um todo mas apenas para a cidade de Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais sobre essas contribuições observa-se que a metodologia utilizada pelo software Helios também produziu resultados mais aderentes aos estudos recentes realizados e as medições de campo obtidas pela NEO de fato de fato a metodologia utilizada para definição do tempo de 11 horas e 52 minutos também não considera as variáveis reclamadas nas contribuições adicionalmente a adoção do software resolve o problema de realização dos estudos pelo observatório nacional avançando concretamente no sentido de dar efetividade ao regulamento pois utiliza um modelo teórico já disponível e mais adequado para o cálculo do tempo de iluminação artificial noturna do que o atualmente utilizado em relação às contribuições de realização de novos estudos estatísticos e criação de outros modelos teóricos utilizando por exemplo recursos do programa de pesquisa e desenvolvimento avaliação é de que com o avanço da tecnologia e a redução de custos de implantação dos sistemas de telegestão de iluminação pública será possível a obtenção da medição de consumo ou o registro dos eventos de acionamento das luminárias o que pode suplantar a necessidade de desenvolvimento de novos modelos teóricos ou seja temos que ver temos que considerar esse aprimoramento regulatório em face do novo modelo de redução de custos tecnológicos para a implantação de sistemas de telegestão e outras inovações como uma oportunidade para migrarmos do modelo teórico para um modelo técnico que efetivamente faça a medição do consumo de iluminação pública destaco ainda quanto a essa contribuição qual seja a de utilização de recursos de P&D para a realização de novos estudos estatísticos bem como o desenvolvimento de novos modelos teóricos sobre o tema que a gestão dos recursos de P&D é das próprias concessionárias sob regulação da ANEL assim caso entendam como necessária a realização desses estudos ou estudos complementares de forma a propor tempos e ou premissas diferentes do faturamento de iluminação pública não há impedimentos para tal dito de outra forma caso sejam apresentados estudos que refutem ou se contrapõem a proposta trazida eles serão avaliados e considerados no estabelecimento de novos parâmetros para o estudo então de alguma forma nós estamos inclusive acatando essa recomendação essa contribuição no sentido que as distribuidoras podem fazer esses estudos e se houver robustez técnica e metodológica a ANEL recepcionará esses estudos no que tange as contribuições para o estabelecimento de critérios técnicos mínimos para os estudos a serem apresentados a fim de modificar o tempo estimado de iluminação artificial noturna e as contribuições para a utilização de outras medições campanhas de medidas barra circuitos exclusivos de IP observa-se que a minuta já prevê que os novos pleitos dos interessados para alteração no tempo devem ser fundamentados em medições de grandezas elétricas ou do tempo de acionamento com registros em memória de massa de no mínimo um ano de uma amostra representativa do sistema de iluminação afetado outro ponto trazido referente a concatenação do novo tempo com as revisões tarifárias ou alternativamente criar um componente financeiro que repõe a redução de faturamento verificada com a redução do regulamento não podem ser aceitos sobre esse tema avaliou-se que o impacto médio na receita das distribuidoras será inferior a 0,1% sobre essa questão é importante ainda frisar que com a publicação da resolução normativa 414 de 2010 o tempo para o faturamento por estimativa foi elevado em média de 11 horas e 50 para 11 horas e 52 minutos movimento diferente do que está sendo feito agora não tendo havido à época manifestação no sentido de que ocorresse esse ajuste fosse feito concatenado com as revisões tarifárias das distribuidoras assim entendo que não devam ser aceitas também as contribuições para prorrogar o prazo para entrada em vigor das alterações do regulamento mantendo a coerência com o prazo estipulado pela diretoria nas demais alterações já realizadas pela ANEL finalmente entendo que não devem prosperar as contribuições relacionadas a se explicitar no regulamento a vedação da revisão de períodos já faturados com base no tempo de 11 horas e 52 minutos considerando o princípio legal e inconstitucional desculpa e constitucional da irretroatividade ressalta-se portanto que as alterações presentes as alterações representam um aprimoramento regulatório e metodológico devendo-se preservar as seguranças jurídicas e os atos pretéritos praticados com fundamento na redação anterior do regulamento em outras palavras afirma-se que a proposta atual a exemplo da regulamentação atual também se baseia em estimativas que decorre de aprimoramento regulatório e metodológico não se reconhecendo a necessidade de ajustes pretéritos nas estimativas do modelo anterior após análise optou-se por manter a proposta apresentada na audiência pública a figura a seguir resume o cálculo dos tempos de iluminação artificial noturna em cada um dos 5.570 municípios do Brasil utilizando o software Helios e as informações de latitude disponíveis na página do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE os resultados obtidos variaram de 11h22 a 11h29 minutos conforme a latitude de cada município a média nacional foi de 11h27 minutos ou seja uma redação média no tempo atualmente previsto do artigo 24 da resolução normativa 414 de 2010 de 25 minutos ou seja de 3,5% com base no exposto entendo pertinente alterar a redação do artigo 24 retirando-se o tempo único de 11h52 minutos que para um país continental como o Brasil já apresenta uma imprecisão uma vez que é difícil nós considerarmos que um município no extremo norte tenha o mesmo tempo de iluminação de um município no extremo sul leste ou oeste como também a previsão do observatório nacional de realizar os estudos e definir que períodos para alteração do tempo de iluminação pública devem ser acompanhados de estudos fundamentados em medição de grandezas elétricas ou do tempo de acionamento com registros em memória de massa de no mínimo um ano de amostra representativa do sistema de iluminação pública afetado por fim passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.00.53.63 de 2019 voto por primeiro aprovar a emissão de resolução normativa na forma de minuta anexa alterando a redação do artigo 24 da resolução normativa 414 de 2010 dois aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa definindo os tempos de iluminação pública de cada município estabelecendo o prazo de 30 dias para alteração nos faturamentos subsequentes e por fim alterar a portaria 4845 de 2017 acrescentando a SRD a delegação de praticar atos administrativos necessários a operacionalização do faturamento destinado a iluminação pública ou a iluminação de vias internas de condomínios conforme procedimentos e critérios estabelecidos na legislação vigente e alterar a resolução homologatória que define os tempos de faturamento da iluminação pública é o voto em discussão só gostaria aqui de registrar como eu fico feliz de ver nesse processo que é a utilização de um produto de um projeto de P&D a utilização desse software que é o Helios ele representa o retorno para a sociedade de recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico então parabenizar a condição do diretor relator Sandoval é isso só reforçar as palavras da diretora Elisa de fato é gratificante ver um produto de P&D sendo utilizado em uma regulação da agência e trazendo benefícios para o setor e para os consumidores e sobre o tema eu lembro assim que eu entrei aqui no colegiado peguei dois ou três processos específicos em que se usava a norma estabelece um valor fixo e que permitia caso houvesse relatório do Observatório Nacional os tempos pudessem ser especificados e havia de fato uma variação grande entre cada valor que era de fato medido e referendado pelo Observatório Nacional e o valor praticado na norma então essa norma agora que a gente estabelece o tempo por município de fato é um avanço significativo na norma no sentido de particularizar cada uma das regiões e trazer mais justiça diria até para os consumidores que contribuem com os valores da iluminação pública e sobre a questão solicitada nas tentações orais de concatenar a mudança com as revisões terifárias acho que o relator endereçou bem no voto motivo que eu entendo também que não não vejo essa necessidade de concatenar com a revisão dado que já temos a informação pública e aprovada pela agência para cada um dos municípios de fato também me associou a manifestação da diretora Elisa e o diretor Olimp esse software Helios é fruto de um P&D da ANEL então o recurso de P&D é muito elevado nós temos da ordem de um pouco mais de um bilhão de reais para ser investido todo ano em P&D em eficiência energética é bastante recurso e a agência passou a adotar uma postura de não querer mais apenas a pesquisa a pesquisa tem que ser associada a inovação a gente precisa ter um produto da utilização desse recurso e são ações como essa como o software Helios que foi feita a pesquisa com recurso de P&D e temos um produto originário que é esse software que agora agrega valor à sociedade então nós estamos tendo uma evolução na metodologia e aferindo com precisão por meio do software Helios e por meio das informações de latitude disponível na página do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE na internet e definindo então qual seria o adequado IP para os 5.570 municípios do Brasil e que nos diz respeito também a concatenação desse pleito com o processo de revisão tarifária está muito bem endereçado no voto do relator e lá está apresentada as justificativas e do qual também acompanho e entendo que a gente deva fazer esse movimento no atual momento também fazer só um comentário adicional senhores diretores na manifestação da Eletropaula ela trouxe algumas questões aqui bastante importantes relevantes que tem uma certa especificidade em cada região questão de condições do tempo nível de edificação das construções a questão da IP ficar funcionando de forma ininterrupta de fato esse consumo que está sendo ocorrendo durante o dia ele por óbvio não está sendo apurado porque o sistema ele leva ele considera apenas a questão da luminância do sol então acho que são pontos aqui que podem ser melhor que podem ser aprimorados dentro de estudos complementares e aí desde já eu já coloco a Voco a própria Eletropaula a própria Abrad no sentido de iniciar com as ferramentas regulatórias que existem os próprios recursos de pesquisa e desenvolvimento esse software na época que eu conversei com a SRD eu tive a preocupação de perguntar temos acesso a ele é um código aberto então todas as informações nos deram segurança de que o sistema ele é melhor do que a estimativa atual e está à disposição para aprimoramentos se assim as distribuidoras entenderem e um outro ponto que é um ponto que ele ele que é interessante é que haverá uma redução do consumo haverá uma redução do faturamento de iluminação pública para as prefeituras dito de outra forma as prefeituras irão pagar menos pela iluminação pública aqui há uma grande oportunidade para que as câmaras municipais discutam com o executivo municipal no sentido de verificar se é possível inclusive reduzir a taxa da contribuição de iluminação pública em cada um dos municípios então há também aqui uma possibilidade de reduzirmos também a conta de energia elétrica pago na realidade reduzir a taxa de iluminação da COSIP nas prefeituras é claro que isso é uma possibilidade que dentro da competência de cada executivo municipal avaliar junto com suas câmaras de vereadores em votação acompanho o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa alterando a redação do artigo 24 da 414 aprovar a emissão de resolução homologatória definindo o tempo de iluminação pública de cada município e estabelecendo o prazo de 30 dias para alterações no faturamento subsequente e alterar a portaria 4845 2017 acrescentando a SRD a delegação de praticar os atos administrativos necessários a operacionalização do faturamento destinado a iluminação pública ou iluminação de vias internas de condomínio conforme procedimento e critério estabelecido na legislação vigente e alterar a resolução homologatória que define os tempos de faturamento de iluminação pública próximo item item 10 da pauta processo 48500001019 barra 2013 traço 91 assunto recurso administrativo interposto pela triunfo participações e investimentos S.A. em face do despacho número 2422 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que tornou disponíveis os eixos referentes às pequenas centrais hidrelétricas sob responsabilidade da recorrente cujos despachos de registro da adequabilidade do sumário executivo DRS PCH tiveram a vigência expirada dentre outras providências diretora relatora Elisa Basso Silva informo que a pedido de sustentação oral para esse item por meio de despacho a superintendência de concessões e autorizações da geração SCG conferiu o registro da adequabilidade do sumário executivo com os estudos de inventário DRS PCH para a pequena central hidrelétrica PCH Tucano M1 de titularidade da Triunfo Participações e Investimentos SA TPI Tal ato tem validade de 3 anos conforme disposto no artigo 12 parágrafo 4º da resolução normativa 673 de 4 de agosto de 2015 Amparada neste dispositivo e com base em fundamentação a SCG emitiu o despacho 2.422 de 23 de outubro de 2018 por meio do qual tornou disponíveis os eixos referentes das pequenas centrais hidrelétricas listadas no seu artigo 1 no seu anexo 1 cujo despacho de registro de adequabilidade do sumário executivo DRS PCH tiveram a vigência expirada nos termos do parágrafo 4º do artigo 12 da resolução normativa 673 de 4 de agosto de 2015 abriu o processo para avaliar a execução da garantia de registro da PCH Tucano M1 e registrou nos termos do artigo 15 da resolução normativa 673 de 2015 o comportamento desses empreendedores para fins de obtenção de novas outorgas visto que não foram identificadas suas diligências para obterem os licenciamentos ambientais para as usinas em questão por consequência não houve exploração desses aproveitamentos hidrelétricos durante o período de vigente espaço da SCG 2422 de 2018 a SCG documentou a análise do recurso por meio da nota técnica 601 de 2018 de 21 de dezembro de 2018 e concluiu por conhecer e no mérito negar-lhe provimento encaminhando o processo para a diretoria em sede de recurso o processo foi distribuído para minha relatoria na primeira sessão de sorteio público ordinário foi solicitada a manifestação da Procuradoria Federal junto a ANEL quanto aos casos em tela a Procuradoria Federal junto a ANEL manifestou seu entendimento por meio do parecer 276 de 13 de junho de 2019 é o relatório a pedido de sustentação oral pela empresa do senhor que será representado pelo senhor Paulo Costa Filho bom dia a todos senhores diretores demais presentes o caso de hoje é de certa forma simples e uma observação acho que é bem necessária aqui eu não estou representando a recorrente a triunfo eu estou representando outra empresa a TIA Energia que apresentou contra-razões ao recurso da triunfo e que concorda com o posicionamento da SCG e da Procuradoria bem o cenário os principais fatos relacionados ao processo já foram indicados no relatório uma determinada empresa a triunfo teve um DRS para por 3 anos obter o licenciamento ambiental e a DRDH na verdade já existiu a licença prévia então ela tinha 3 anos para obter o DRDH e ela não obteve a DRDH e não adotou providências para obtê-la na verdade só faltando 3 meses para expirar o seu DRS é que ela começou a praticar alguns atos e fez a primeira reunião junto com o órgão responsável lá no estado competente além disso antes de vencer a DRS seria natural caso o agente tivesse interesse em prorrogar esse DRS que ele ao menos solicitasse mas ele sequer apresentou um pedido com a justificativa de prorrogação do DRS então a gente já vê uma conduta de bastante eu diria negligência desídia do agente que não deu atenção necessária tanto no que diz respeito a obtenção da DRDH quanto no que diz respeito a prorrogação do DRS caso houvesse fundamento para tanto então foi muito acertada a decisão da SCG que resolveu disponibilizar o eixo para que um outro agente que tivesse interesse e realmente tivesse empenho para obter a DRDH pudesse efetivamente explorar o empreendimento e foi nesse sentido que logo que publicado o ato no Diário Oficial da União a TIA protocolizou um pedido dizendo eu tenho interesse em estudar esse eixo e solicitou a DRI de PCH para esse eixo a Triunfo após o protocolo da manifestação da TIAIA ela apresentou recurso ao ato da SCG esse recurso teve efeito suspensivo automático e hoje ele está sendo deliberado após a apresentação do recurso a TIAIA apresentou contra-razões aqui eu já chamei a atenção de um ponto muito importante a TIAIA foi a primeira empresa a solicitar o DRPCH e na 673 diz que quando está aberto um eixo o DRPCH deve ser conferido ao primeiro interessado que apresentar os documentos que já foram apresentados pela TIAIA então de acordo com a 673 quem deve dar seguimento aos estudos desse empreendimento é a TIAIA então aqui um breve resumo do posicionamento da área técnica primeiro a SCG disponibilizou o eixo com base no artigo 12 parágrafo 4 da 673 aqui ele diz que há três anos prorrogáveis por mais três anos a critério da ANEL e indicou que o agente sequer requeriu a prorrogação da outorga depois do recurso tem um novo posicionamento da SCG em uma nova nota técnica em um novo ato que analisa ainda em maior detalhe a manifestação os atos do recorrente no caso da Triunfo e diz olha presta atenção que a primeira reunião da empresa com a SACIMA Goiás que é responsável lá pelos atos lá do DRDH ocorreu somente em maio de 2018 ou seja quase três anos após a emissão do respectivo DRS ele passou quase três anos para praticar um ato que ele devia ter praticado no primeiro ou segundo mês a Procuradoria Federal também de forma bem detalhada respondeu de forma muito objetiva o que lhe foi perguntado e disse que a resolução meta 13 o artigo 12 parágrafo 4 ele é totalmente alinhado ao ordenamento jurídico pátrico e que além disso seus efeitos decorrem do mero decurso do prazo de três anos não há necessidade como alegou o recorrente de que se fosse aberto um grande processo contraditório para se explicar porque ela não fez nada durante três anos bem então a gente tem várias e várias razões para indeferir o recurso da triunfo um é a própria resolução 673 que diz que deve ser disponibilizado o eixo quando não prorrogado o DRS depois a gente tem duas razões que a gente pode identificar como negligências da triunfo o agente não requeriu a prorrogação do DRS em sua vigência ou seja o mínimo de diligência que se esperava é que ele pelo menos requeresse a prorrogação do DRS caso entendesse necessário e além disso uma segunda falta de diligência foi passar quase três anos como se diz no setor sentado em cima da cachoeira ele nada fez apenas faltando três ou quatro meses para encerrar os três anos dele é que ele fez a primeira reunião com o órgão responsável e a prorrogação do DRS é sempre bom lembrar que ela corre a critério da ANEL e a ECG já explicitou que não há razão para ser prorrogado a ECG e a Procuradoria rejeitaram todos os argumentos recursais e além de tudo por fim tem um terceiro no caso a TI a quem eu represento que solicitou o DRIPCH a loja de disponibilização do eixo todas essas razões são muito fortes e bastam e são certamente as principais para a gente rejeitar os argumentos do recorrente mas a gente ainda tem outras questões que eu acho bom pontuar aqui só para chamar atenção que essa empresa a Triunfo Participações ela tem recuperação judicial desde 2017 ela tem dívidas de 2,5 bilhões e não é a dívida pela dívida é porque todos sabem que com uma dívida desse tamanho ela vai ter enorme dificuldade de conseguir financiar um empreendimento desse porte e também dívidas desse tamanho tem impactos operacionais a gente já percebe dificuldades operacionais dela quando a gente vê uma dupla falta de diligência num processo de certa forma simples ele nem requereu a prorrogação do DRS nem praticou atos tendentes à expedição do RDH e a gente não deve prorrogar DRS em situações como essa a gente tem outras questões do grupo financeiro da Triunfo Participações e Investimentos com outras recuperações judiciais inclusive uma mais recente agora de junho de 2019 da Constitutora Triunfo então eu acho que o problema financeiro é verdadeiramente grave e é só uma razão adicional eu diria que a razão regulatória os principais a gente tratou na primeira parte da apresentação mas existem essas razões adicionais por outro lado a TIA Energia a quem eu represento aqui que apresentou as contrarrazões integra um grupo econômico sólido com atuação em energia elétrica no setor imobiliário produção de vidro cimento entre outros que tem 6 PCHs em operação e 2 PCHs em construção que por sinal devem ficar prontas provavelmente agora em outubro com alguma antecipação e todas essas PCHs essas 8 consideradas elas geram receitas que são muito úteis na hora de você fazer novos investimentos e também de obter novos financiamentos então você tem plena capacidade financeira e técnica para o adequado desenvolvimento e implantação da PCH Tucano de uma forma diligente então o pedido é muito simples a 673 deve ser aplicada na forma sugerida pela SCG mantendo-se a disponibilização do eixo de forma que o recurso da Triunfo deve ser julgado totalmente improcedente e de uma forma bastante natural serão retomados pela SCG os atos voltados à expedição do DRIPCH-TIA que foi a primeira empresa a requerir bem, é só isso obrigado agradeço Paulo Gesteira pela assentação oral procuradoria muito obrigado senhor diretor-geral para mim é sempre um prazer receber Paulo Gesteira aqui com esse sotaque pernambucano exceto hoje que é um desprazer porque o meu time que é adversário do time de Paulinho perdeu no domingo e eu entendo a presença dele aqui como uma provocação a procuradoria se manifestou por meio de parecer a pedido aqui eu já não me lembro os detalhes se foi a pedido da diretora Elisa ou da SCG mas no sentido de que a DRSPCH ela perde a vigência automaticamente uma vez expirado o prazo de três anos se não for solicitada a prorrogação e foi exatamente o que ocorreu aqui no caso a Triunfo que não está presente aqui hoje ela tentou defender a tese que era necessária que a ANEL abrisse um contraditório para que houvesse a perda de vigência da DRSPCH de acordo com a resolução que se aplica aqui o caso essa tese ela não pode encontrar guarida portanto no entendimento da procuradoria e da SCG deve ser negado negado o pedido da Triunfo Obrigada Luiz Eduardo Obrigada Paula Bom o despacho 2422 de 23 de outubro de 2018 foi publicado em 24 de outubro de 2018 neste sentido o prazo de 10 dias para interposição de recurso findou-se em 5 de novembro de 2018 o recurso administrativo foi apresentado em 5 de novembro de 2018 durante prazo recursal sendo considerado tempestivo essa também é a opinião da SCG consignada no item 7 da nota técnica 601 de 2018 meu entendimento é pelo conhecimento do recurso passo análise do mérito trata-se de recurso administrativo interposto pela Triunfo participações investimentos em face do despacho 2422 meu entendimento é por negar provimento ao recurso interposto pela TPI conforme consta do item 2 da nota técnica 601 de 21 de dezembro de 2018 por meio do despacho 3199 de 2015 a SCG conferiu o registro da adequabilidade do sumário executivo com os estudos de inventário DRS-PCH para a PCH Tucano M1 que totaliza uma capacidade instalada de 24,6 megawatts conforme já relatado tais atos têm validade de 3 anos amparado no artigo 12 parágrafo 4 da resolução normativa 673 a SCG emitiu o despacho que tornou disponíveis os eixos relacionados aos empreendimentos para solicitação de novos pedidos de registro de intenção a outorga de autorização consignado por eventual emissão de DRI-PCH diante de recurso administrativo em exame em 6 de novembro de 2018 foi emitido o comunicado número 6 de 2018 no qual a SCG suspendeu os efeitos do despacho 2422 até que fosse julgado o mérito dos recursos interpostos dentre os quais este sob exame nos termos do item 8 da nota técnica 601 em linhas gerais os recursos apresentados solicitam a suspensão dos efeitos do despacho 2422 o reconhecimento tácito da prorrogação do DRS-PCH a consideração de que os pleitos apresentados em seja impedido de prorrogação do DRS-PCH a concessão de prazo adicional para apresentação da situação do licenciamento ambiental e encaminhamento dos processos à diretoria da ANEL como última instância recursal em caso de não acolhimento de pedidos de reconsideração apresentados quanto ao item 1 que diz respeito à suspensão dos efeitos do despacho SCG a superintendência destacou que foi emitido o comunicado número 6 que suspendeu esses efeitos até que essa decisão em instância recursal que é o objeto deste voto tal ato que confere efeito suspensivo ao despacho encontra amparo no artigo 47 parágrafo 5 da norma de organização anel número 1 aprovada por meio da resolução normativa 273 de 2017 desde a publicação do comunicado número 6 de 2018 os eixos deixaram de estar disponíveis para solicitação de novos pedidos de registro de intenção autórga de autorização não obstante importa ressaltar no caso da PCH Tucano M1 de titularidade da TPI houve solicitação de registro para elaboração de estudos de potencial hidrelétrico Tucano M1 pela Atiaia Energia SA em 24 de outubro de 2018 antes da interposição de recurso administrativo pela titular da usina a TPI Assim com a suspensão dos efeitos do despacho 2422 por meio do comunicado 6 Atiaia apresentou contra-razões rebatendo os argumentos da TPI defendendo o ato recorrido da SCG de suspensão do DRS PCH que teria o condão de disponibilizar o eixo da PCH de interesse da Atiaia Energia SA No recurso interposto em face do ato da SCG a TPI alega em resumo que o parágrafo 4º do artigo 12 da resolução 673 de 2015 não deixa clara a forma como se dá a prorrogação do prazo de validade do DRS PCH Em outras palavras questiona o rito para que se solicite sua prorrogação afirmando que o dispositivo é omisso quanto a necessidade de apresentação de pedido formal para a prorrogação de prazo o que ensejaria a interpretação de que essa prorrogação se daria de maneira tácita e automática uma vez que o empreendimento Tucano M1 já apresentara licenciamento ambiental prévio válido além disso a empresa alega que antes de publicar o ato a SCG deveria ter observado o princípio do contraditório e ampla defesa e notificá-la antes da decisão proferida no despacho SCG 2422 e cita que a obrigação de notificar a empresa para apresentar as alegações finais antes da decisão final que venha a representar algum prejuízo à parte interessada no processo administrativo encontra-se prevista no artigo 9 da norma organizacional anel número 1 e no artigo 28 da lei 9784 de 1999 de acordo com a interessada a sua postura ao longo do processo mostra que ela tem interesse em continuidade no projeto da PCH Tucano M1 desde a época da elaboração dos estudos de inventário até a recente manifestação da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos Infraestruturas Cidades e Assuntos Metropolitanos quanto às solicitações com vistas a dar continuidade ao processo de obtenção da DRDH além da própria renovação da garantia de registro pela empresa solicita dessa forma que seja reconsiderada a prorrogação tácita do DRS-PCH da PCH Tucano M1 em caso de não haver o entendimento quanto à prorrogação tácita que o recurso seja entendido como um pedido de prorrogação e caso a decisão seja mantida que haja devolução da garantia de registro de uma maneira geral depreende-se que a requerente alega que a ANEL deveria tê-la comunicado a respeito da necessidade de protocolo de pedido de prorrogação do DRS-PCH antes de que fosse emitido o ato recorrido que ensejou a disponibilização dos eixos dos empreendimentos A SCG reforça o dispositivo que ensejou a disponibilização dos eixos o artigo 12 da resolução normativa 673 A ANEL analisará o sumário executivo observando os aspectos definidores do potencial hidráulico principalmente queda, potência e fator de capacidade A compatibilidade do sumário executivo com estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo a ser emitido pela SCG Verificada a incompatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico será emitido o despacho de não adequabilidade com consequente disponibilização do eixo inventariado O DRS-PCH tem como finalidade permitir que a ANEL solicite a declaração de reserva de disponibilidade hídrica e que o interessado requeira o licenciamento ambiental pertinente junto aos órgãos competentes sem prejuízo de antecipação dessas ações quando couber imediatamente após a publicação do DRS-PCH previsto no capítulo 1 desta resolução O DRS-PCH perderá a vigência independentemente da manifestação da ANEL caso o interessado não requeira outorguem até 3 anos prorrogáveis por até 3 anos a critério da ANEL contados da data de sua publicação Para a SCG resta claro que a vigência do DRS-PCH expira após transcorridos 3 anos de sua publicação independentemente de manifestação da ANEL Em outras palavras o comando da resolução 673 dispensa a ANEL de comunicar qualquer interessada sobre a expiração da vigência do respectivo DRS-PCH A Procuradoria Federal junto à ANEL também se manifestou no mesmo sentido conforme consta de excerto do parecer 276 de junho de 2019 por meio do qual resta claro que o efeito de preclusão temporal se opera sem que haja necessidade de qualquer contraditório prévio A Procuradoria passa a citar então o seguinte trecho do voto do diretor José Jurosa Jr. em 4 de agosto de 2015 Deve ser reconhecido que as propostas recebidas apresentaram avanço em relação à proposta original da ANEL Assim, a minuta de resolução ora submetida à aprovação desse colegiado já contempla as propostas recebidas e permite a emissão do DRI-PCH para mais de um interessado Quanto ao critério de seleção a ser adotado buscou-se uma forma de seleção que preservasse os princípios do novo regulamento de não análise do projeto básico e de celeridade nas instruções processuais Adicionalmente o processo de seleção deveria ser o mais objetivo possível de forma a minimizar as possibilidades de recurso Quanto ao prazo de vigência do despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo os interessados ponderaram que a data que dada a diversidade de critérios exigências complexidade estrutura e prazos dos órgãos ambientais o prazo de vigência de três anos na maior parte dos casos poderá ser suficiente assim da análise das contribuições o prazo proposto inicialmente de três anos foi mantido mas permite-se agora uma eventual prorrogação de até três anos desde que as dificuldades encontradas pelo interessado sejam devidamente comprovadas para comprovação do andamento do processo de licenciamento ambiental e das barreiras encontradas pelo interessado deverão ser apresentados os formulários de solicitação da licença ambiental resposta formal do órgão ambiental quanto a eventuais pendências para a emissão do licenciamento solicitação de outros órgãos envolvidos no processo de licenciamento tais como o Ministério Público FUNAI FAN entre outros e no mesmo diapasão a SCG também entende que o instrumento normativo imputa ao agente a obrigatoriedade de solicitar a outorga no prazo estabelecido ou alternativamente solicitar a prorrogação da vigência do DRS PCH para continuidade das tratativas para obtenção dos diplomas legais com vistas ao recebimento da outorga de autorização logo o que se espera é uma postura diligente e em caso de dificuldades de sucesso na obtenção desses diplomas necessários para a emissão da outorga espera-se a ANEL seja informada e em exercício do seu poder discricionário possa conceder a prorrogação do DRS PCH neste sentido ainda que não soe descabido alegar que o rito para pleitear eventual prorrogação não esteja explicitamente previsto na norma o que em tese teria o condão de deixar em aberto a antecedência com a qual deveria ser solicitada a prorrogação do DRS PCH essa aparente lacuna não enseja qualquer fragilidade na aplicação da norma não obstante a interessada poderia ter pleiteado a prorrogação do DRS PCH a qualquer tempo respeitado o término de sua validade é o que resta cristalino quer na opinião da SCG quer na análise jurídica empreendida pela Procuradoria Federal junto a ANEL neste caso encontraria no voto supracitado exemplos de que a ANEL espera em termos de argumentos diante do histórico de problemas enfrentados pelo setor para licenciamento de aproveitamentos hidrelétricos ademais a SCG entende que a emissão do despacho para tornar disponível os eixos DRS PCH não foram prorrogadas é formalidade processual que tem como finalidade apenas tornar público a sua disponibilização a outros interessados ou seja não houve revogação dos respectivos DRS PCH já que eles expiraram por decurso de prazo assim a SCG reafirma que não deve prosperar o argumento de que a ANEL deixou de alertar aos interessados sobre a necessidade de solicitar a prorrogação da vigência do DRS PCH uma vez que o próprio comando da resolução 673 retira da agência essa obrigação a necessidade de solicitação da prorrogação de vigência do DRS PCH está imputada ao agente e a ela deve ocorrer quando perdura a validade do ato a ser prorrogado logo não há que se falar também em prorrogação tácita da vigência do DRS PCH com amparo na manifestação da Procuradoria Federal junto a ANEL coaduno com o entendimento da SCG que não deve prosperar o recurso em face do despacho 2422 de 2018 finalmente importa ressaltar denegar o mérito vai ao encontro do espírito da norma para que o eixo fique disponível a outros eventuais interessados em levar a cabo a implantação da usina no caso em exame este é justamente o que se apreende diante do interesse da atiaia no feito além da questão de cunho mais geral que diz respeito a preclusão do DRS PCH especificamente quanto ao caso em tela importa afastar alguns dos argumentos trazidos pela requerente em série de recursos há licenciamento ambiental prévio para PCH Tucano M1 com vigência até a emissão da licença de instalação e cujo projeto foi analisado pela SCG após a emissão do DRS PCH por meio do despacho 3199 de 2015 a empresa manteve a garantia de registro ativa importante esclarecer que tanto a licença ambiental prévia quanto o DRDH são os diplomas ambientais necessários para a requisição da outorga assim a TPI possui apenas um dos diplomas e portanto a SCG entende que não há que se falar em prorrogação tácita do DRS PCH devendo o agente comprovar tempestivamente as diligências necessárias para a obtenção do DRDH após solicitação da ANEL não obstante a SCG infere a partir de documentação juntada aos autos que a interlocução entre o órgão estadual responsável pela emissão da DRDH e a requerente se deu após a perda de vigência do DRS PCH da Tucano M1 ademais na análise da documentação apresentada pela TPI empreendida pela SCG não resta clara a alegada diligência da requerente na obtenção da DRDH em outras palavras não merece reparo a decisão da SCG a TPI solicitou adicionalmente que caso não seja acatado seu recurso quanto a manutenção do DRS PCH para a usina Tucano M1 que não seja promovida a execução de sua respectiva garantia de registro prevista no artigo 4º inciso 2º da resolução normativa 673 quanto a esse aspecto a SCG esclarece que nos termos da resolução 673 em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa a instrução quanto a eventual execução ou devolução da respectiva garantia de registro aportada ocorrerá em processo específico cuja abertura ficou consignada por meio do despacho 2422 quanto a solicitação da DRIPCH pela ATIAIA a SCG esclarece que sua análise foi sobrestada até a decisão hora em análise da mesma forma no que se refere às contrarrazões apresentadas pela ATIAIA a SCG esclarece que não acolheu sua manifestação haja vista a ausência de qualquer direito assegurado para o aproveitamento PCH Tucano M1 diante da decisão em exame então diante do que consta na nota técnica 601 de 21 de dezembro de 2018 a SCG resolveu não acolher o recurso apresentado pela TPI mantendo os efeitos do despacho 2422 de forma a assegurar a disponibilização do eixo da PCH Tucano M1 a outros interessados a apurar em processo específico a eventual execução de garantia do registro PCH Tucano M1 e registrar nos termos do artigo 15 da resolução normativa 673 o comportamento da TPI para fins de obtenção de novas outorgas visto que não foram identificadas suas diligências para obterem os licenciamentos ambientais para a usina em questão e por consequência não houve exploração desse aproveitamento hidrelétrico durante o período de vigência de sua autorização esclareço que o registro do comportamento da TPI a que se refere o sub-item 3 do parágrafo anterior nos termos do artigo 15 da resolução 673 se dá à luz do seu artigo 5º inciso 4º por meio do qual foi estabelecido que a ANEL observará a concessão do DRI-PCH o histórico do requerente inclusive dos componentes do grupo econômico do qual faz parte quanto ao comportamento no desenvolvimento de outros processos de autorização inclusive nas etapas de elaboração e apresentação do projeto básico a decisão da SCG encontra amparo jurídico na avaliação da procuradoria emitida por meio do parecer 276 meu entendimento é no mesmo sentido passo então ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500001019 de 2013 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Triunfo Participações e Investimentos S.A. em face do despacho 2.422 e no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão doutor Elisa eu abri aqui o processo ao escutar a questão da sustentação oral feita pela Tchai em que pese eu ter algumas discussões que já foram bem matriculadas nas nossas discussões internas em que todas as as excusas ao entendimento da procuradoria até porque por mais que seja algo precário mas a gente está falando em algo que já teve um investimento muito grande e eu tenho eu tenho uma certa uma certa pretensão em entender que a o o contraditório ele deve ser ofertado aí pela SCG em que pese o regulamento ter uma ter uma uma colocação diversa mas aí eu abri aqui o processo e a gente vai e aí eu queria só saber se isso procede 92% das terras adquiridas conforme está aqui dentro do processo isso foi confirmado a triunfo tem 92% das terras adquiridas e o segundo é essa licença prévia foi afirmado tanto aqui pela Tiaia quanto pela 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 peça da triunfo no processo diz que a LP também foi prorrogada então são essas duas questões porque a gente está falando de uma cascata que a gente tem aí a priori primeiro o pataque com 48.4 nós temos a taboca com 29.8 que é de propriedade da Tiaia nós temos a Tucano com 24.6 a Assalto da CTG e na sequência vem a PCH Retirinho que também é da Tiaia e na sequência vem a Guariroba da Triunfo novamente e na sequência a gente vem aí a pergunta é nós estamos com o mesmo procedimento na Guariroba? Esse é um ponto que eu queria colocar porque querendo ou não a gente está falando de escala eu abri o processo aqui quem tem uma cascata com outra a própria Tiaia sabe que ao construir aqui Taboca tendo Tucano e tendo também Retirinho tem escala nesses produtos talvez se a gente também a gente está falando da Tucano de 24 a outra Guariroba está de 22 a pergunta é se uma se procede esses 92% de terras adquiridas outra se a gente tem licença prévia realmente prorrogada para Triunfo e se Guariroba está no mesmo pacote no sentido não dizer que estamos a julgar a Guariroba mas se foi olhado sobre esse prisma que a gente numa mesma cascata a Triunfo tem dois aproveitamentos bom o processo da Guariroba não está sob minha relatoria então não sei responder essa pergunta com precisão no caso dos 92% a SCG não está aqui na reunião realmente eu não tenho essa informação aqui comigo eu checo aqui agora e já respondo mas aqui a gente está tratando de um caso concreto que é o caso da Triunfo que não foi diligente e como consta no voto do diretor jurosa que já passou por essa por esse colegiado de que os três anos ela deveria ter pedido a prorrogação e não fez e não tendo diligência então o voto foi conduzido nesse sentido eu vou eu vou olhando eu estou olhando apenas o processo aqui e aí vai no espírito daquilo que é o meu discurso sempre de a gente ao invés de colocar pedras no caminho no sentido de investimentos privados que não há dinheiro público e a segunda pergunta que eu também consegui olhar no processo essa energia não está contratada no mercado regulado então a gente tem um a priori um empreendedor aqui que quando a gente fala de diligência a gente tem um empreendedor com 92% das terras adquiridas nós temos um empreendedor com LP prorrogada e a gente está falando em diligência pelo fato de ele não ter pedido na regra o fato da prorrogação automática ou não então eu acho que o conceito e aí é que a gente está vendo no país agora até a medida provisória de liberdade econômica a gente criar uns cenários de burocracias enfim que eu não vou dizer a regra está posta é essa eu entendo a regra agora caso a caso o que nós temos hoje de regra posta é realmente deu três anos no entanto o que nós estamos a ver e o doutor cabral está acompanhando a 673 já há um sentimento interno da casa com relação aos três anos já há um sentimento que pelo que eu venho acompanhando o tema pch-sgh é algo que a gente sempre vem falando ainda mais porque usar a expressão sentar na cachoeira que a gente sempre usou ele deixa de existir em alguns momentos porque quando eu falo o que a gente está a proteger quando a gente fala usa a expressão sentar na cachoeira nós estamos a proteger um leilão que não existe nós estamos a proteger um mercado que não foi ofertado pelo próprio governo e o que hoje nós estamos vendo no nosso atual governo é um espírito de abrir o caminho para o empreendedorismo e essa casa não pode ser uma trava no caminho para o empreendedorismo porque eu posso estar errado mas pelo que todas as e amanhã eu estou indo lá em Santa Catarina e já é a segunda vez que eu estou indo falar de PCH e CGH quando a gente fala em inventário em alguma coisa já se fala em 10 milhões inicial para chegar até o ponto de matricular o inventário e aí o gesteiro sabe desse ponto para ter 92% a gente está falando de um investimento aqui creio que alto até pelo movimento dessa cascata que eu estou vendo aqui então eu acho que considerando que a gente tem a 673 e foi uma pergunta que eu conversei com o doutor Rodrigo que agora que é relator da 673 naquela audiência que eu e o doutor Sandoval participamos falava-se cinco anos não ter prorrogação mas ter uns cinco anos cheio o que que aconteceu o que nós pelo menos aquela que a gente fez aqui na agência na casa a percepção do mercado foi pelo amor de Deus cinco anos também não dá depois dos diplomas legais a gente tem um tratamento então o que eu o que eu o que eu penso aqui doutora Elisa ontem quando a gente discutiu diligência e agora eu fui olhar que me surpreendeu esses 92% me surpreendeu a licença prévia eu não estou com muito crente na questão de falta de diligência pelo fato de não ter pedido a prorrogação bom diretor Efraim de fato esses 92% que a SCG confirmou e na prática o que a gente entende é que o aprimoramento da norma ele está em andamento num processo a parte aqui a gente está fazendo o julgamento de um caso concreto com a norma que temos posta cujo entendimento da área e da procuradoria e da diretoria colegiada em um momento anterior é de que três anos é o prazo para que se solicite a prorrogação e não foi feita e ele solicitou os licenciamentos ambientais após o vencimento do DRS-PCH então aqui a gente está falando de uma estabilidade jurídica das regras estabilidade regulatória das regras que essa casa tem agora então no caso concreto o entendimento é de que de fato ele não foi diligente a despeito de realmente ter esses 92% da terra e são investimentos de risco do próprio empreendedor agora não é porque ele teve esse investimento ele aportou dinheiro nesse empreendimento que e não seguiu as regras postas por essa casa que a gente tenha que abrir exceções dado o regulamento que está posto nesse sentido entendo a posição do relator mas continuo com o entendimento de que a SCG e a Procuradoria estão corretas no encaminhamento vou só fazer alguns comentários também como colocado já pelo tanto pelo diretor Eliso como pelo diretor Efraim nós estamos em revisão da 673 em que partimos uma mudança de conceito ao invés de sair a prorrogação de 3 anos do DRS por mais 3 seria um prazo único e depois já inclusive para obtenção de todos os diplomas ambientais e depois seria possível uma prorrogação por mais um ano mas não teria esse prazo intermediário de prorrogação do DRS de 3 mais 3 de fato a norma vigente ela é clara que é preciso solicitar a prorrogação do cronograma a Procuradoria olhando pelo teor da norma acho que se posiciona corretamente mas eu tendo a pensar como o diretor Efraim também não sobre esse caso específico pensando de forma no conceito geral não sei se o não pedido da prorrogação significa que todos os investimentos esforços caso tenha havido dirigência do agente esforço tenham que ser totalmente desprezados pelo fato não é não vou falar simples fato mas é grave não cumprir a norma naturalmente mas pelo fato de não ter pedido a prorrogação da norma nesse caso como já apresentado na sustentação oral já existe um outro empreendedor interessado que inclusive acho que foi exatamente no dia seguinte da abertura do eixo que foi apresentado o pedido de fato até acho que na próxima revisão da norma caso tenha período de prorrogação talvez a gente tenha que deixar clara a questão do direito de defesa do contraditório e ampla defesa do agente que estaria perdendo de fato na norma não tem como a procuradoria bem destacou aí não haveria esse período de obrigatoriedade do contraditório e ampla defesa mas eu acredito sim que mesmo não havendo pedido é importante avaliar a diligência do agente no sentido de se de fato ele é um agente que está viabilizando empreendimento se é crível que ele vai desenvolver o empreendimento ou se ele estaria tendo a palavra que o diretor Efraim não gosta mas sentado na cachoeira de fato não e temos diversos casos nesse mesmo ponto de não pedido de prorrogação do DRS ao final dos três anos o que seguindo a norma SCG naturalmente abre o eixo temos diversos tem alguns na minha relatoria diretor Elisa tem mais alguns na relatoria não sei se o diretor Sandoval também tem alguns nesse ponto que na minha visão cabe sim uma análise de diligência do agente no sentido de qual que é o intuito da agência nos processos de PCH é viabilizar empreendimentos no menor prazo possível e naturalmente respeitado respeitadas as regras talvez nesse sentido caiba sim uma análise da diligência do agente acho que o comentário que eu iria fazer ele vai assim a gente tem uma questão concreta objetiva que está muito bem trazida aqui pela diretora relatora a própria análise da procuradoria e da área técnica ou seja se nós fizermos aqui o by the book olhar o que está posto quais são isso quais são os pontos principais estaria a solução estaria dada acho que o ponto que é interessante que foi levantado pelo diretor Efraim é a perspectiva de que de fato nós não olhamos no detalhe aqui do processo mas chegou informação que de fato o vamos dizer assim a triunfo que é a que detém que está em discussão aqui o caso dela ela teria aí 92% das terras ela trouxe isso em recurso mas não comprovou isso aqui pra agência então há dúvidas a respeito dessa informação há alegação da empresa acho que é um primeiro aspecto que aí torna-se relevante aqui na história porque temos aí uma agora o ponto principal que é o que está discutindo talvez com o aprimoramento que o diretor Limpe vai estar avaliando na proposição da nova norma é de que fim dado o período ali haveria possibilidade de que haja o contraditório pela parte afetada que no caso aqui é a triunfo ela apresentou um recurso esse recurso entendi que ele foi indeferido isso ou seja foi dada a oportunidade pra ela se defender é isso a gente então ela teve a oportunidade perfeito então ela teve a oportunidade de se defender esse julgamento de agora tá e aí um outro ponto foi apresentado toda uma contextualização econômico-financeira de uma contraparte que foi a a Tiaia e assim eu nunca tinha visto isso normalmente quem apresenta ali de repente uma inviabilidade econômico-financeira é a própria agência nós evoluímos aí agora de outra parte entrar lá nos números e avaliar os números da empresa que não tá aqui pra dizer se os números são verdadeiros ou não tem um outro ponto aí também que é relevante então eu acho também que de novo se nós olharmos o que tá o que tá posto de estrito senso o encaminhamento tá sendo dado mas tem algumas questões aqui de contorno que que merecem de fato reflexão na verdade diretor Sandoval eu me sensibilizo de fato com a questão do empreendedor mas eu me sensibilizo mais ainda com essa energia que não tá sendo efetivada pra o consumidor que no caso não é o consumidor regulado mas qualquer que seja esse consumidor porque é uma fonte de energia que não está acontecendo porque o empreendimento tá parado por N razões e a gente tem oportunidade por meio da TIAIA ou qualquer outro que venha a entrar nesse nesse eixo de viabilizar de fato esse empreendimento aqui a gente tá falando de uma energia que não existe né porque o empreendedor ele não foi diligente e também que me preocupa muito é temos uma regra posta está em andamento aprimoramento sem dúvidas mas temos que prezar para estabilidade regulatória que permite que a gente que automaticamente o eixo seja aberto então nesse sentido entendo me sensibilizo com o empreendedor que teve que teve investimentos teve custos relacionados a isso e que são risco próprio ele assumiu o risco e não foi diligente e portanto a regra está sendo aplicada esse é o racional bem mais algum comentário então submeter a votação em votação eu vou pedir vista do processo bem o diretor Efraim solicitou vistas do processo nesse sentido solicito só antes fazer uma consideração no ponto que o doutor Rodrigo Limpe colocou e é um ponto de reflexão também para as nossas áreas que nós tivemos um processo da relatoria do doutor Limpe aqui recentemente tratando lá da PCH Bom Retiro em que o que a gente restou a observar nesse colegiado olha o que que nós procedemos a gente cria um cenário propício a uma discussão entre agentes pelo simples fato de que quando a gente solta o registro abrindo o eixo e que esse registro ele cabe recurso por parte de quem está em cima do eixo a gente traz um segundo agente o que a meu ver a ponto de aprimoramento a gente poderia somente abrir o eixo e aí na regulação da 673 se a gente tiver o entendimento porque se nós se o colegiado entender que o recurso é cabível a gente está com mais um agente dentro do processo a discutir e a gente cria o sentimento cria esse ambiente de trazer mais um agente processo para discutir então eu creio que se a gente na 673 do Rodrigo se a gente for pensar em ter algum modelo de prorrogação que nós venhamos a estabelecer a regra que nós primeiro estabelecer um modelo de contraditório igual a gente faz em RFT igual a gente faz em TI exatamente até porque a gente está falando de investimento vultuoso em que se a gente pensar todo momento em que pese a regra regulatória de aposta a gente pensar que vai ser apenas alocado como risco do negócio a gente pode prejudicar uma cadeia que ela já vem sendo prejudicada no modelo de leilões que nós temos então o que que a gente pode trabalhar nesse sentido teve o registro deu o prazo para quem está tendo o seu registro tira essa oportunidade de abrir o eixo imediato dá o prazo no recurso jogou o recurso ok na sequência abre-se o eixo é só uma sugestão para na regulação da 673 o relator matricular essa se por acaso o Rodrigo a gente pensar em ter intervalo de prorrogação que é o que eu vejo que o regulamento está caminhando para não ter um alongamento de prazo e isso resolveria só era só para dar essa matriculada mesmo e a gente trata isso dentro da 673 sim aí nós reabrimos a etapa de discussão para o doutor Efraim fazer um comentário e eu faria mais um outro ao final até comentei muito rapidamente aqui assuntos relacionados a pch inventários normalmente quando eles vêm aqui para agência para a diretoria e deliberação da diretoria eles são processos que envolvem duas três partes então há sempre um nível de estresse um pouco maior não foi o caso aqui mas a gente avaliar a possibilidade de que não não mas assim avaliar a possibilidade de no futuro essas decisões de abertura de eixo onde há ali uma onde poderá haver a necessidade poderá haver às vezes o desprezamento de eventuais investimentos realizados e um custo de oportunidade para um outro agente ingressar na discussão da matéria verificar se é conveniente oportuno que essa decisão que hoje é do superintendente ele seja trazido para a diretoria decidir não tenho avaliação doutor Limpe se isso é conveniente oportuno não sei se isso vai trazer um nível de atraso para eventualmente que isso que esse processo precise ter uma dinâmica mais rápida eu realmente não sei eu sei que nós eficientizamos bastante esse processo talvez a gente colocar esse ponto de controle maior para no futuro a gente evitar esse tipo de situações não sem dúvida vamos exatamente momento de revisão incluir na norma ajuste de forma evitar que abre o eixo mas sem ter necessariamente julgado o recurso do anterior talvez você poderia é fácil falar agora engenheiro de obra pronta mas se na norma você tivesse previsto não para quem está no eixo vai terminar julga o recurso daquele para aí sim abrir o eixo acho que na próxima revisão da norma a gente pode sem dúvida tratar esse ponto bem muito bem então solicito que o secretário chame o próximo item item 2 da pauta processo 48.500 00 2095 barra 2019 traço 18 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da empresa luz e força santa maria s.a. e l fsm a vigorar a partir de 22 de agosto de 2019 diretora relatora elisa baço silva a empresa de luz e força santa maria é concessionária é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 112 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 295 milhões conforme consta da regulação homologatória 2.435 de 13 de agosto de 2019 o reajuste tarifário anual de 2018 da santa maria representou em média uma variação de 14,32% em relação às tarifas homologadas em 2017 a superintendência de gestão tarifária por meio da nota técnica 153 de 8 de agosto de 2019 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 da santa maria que conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebidos pelos consumidores de menos 14,18% sendo que menos 15,27% em média para unidades consumidoras atendidas em alta tensão e de menos 13,91% em média para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão em 6 de agosto de 2019 a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao conselho de consumidores da santa maria as planilhas finais de cálculo da RTA de 2019 conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 por fim verificou-se em 5 de agosto de 2019 que não constam inadimplências registradas em nome da santa maria relativas às obrigações intrasetoriais é o relatório bateu o recorde viu diretor procuradoria sem manifestação jurídica solicitei uma apresentação técnica para o detalhamento bom dia senhores diretores diretor Elisa vamos lá reajuste tarifário anual da santa maria como já colocado é um efeito negativo significativo e a gente vai explorar aqui explicando os motivos dessa questão inicialmente características da área de concessão ela atende lá uma região no estado do espírito santo 10 municípios população da ordem de 240 mil habitantes com cerca de 112 mil unidades consumidoras receita anual de 258 milhões é uma uma concessionária de pequeno porte ela em 2016 ela tinha passado do limite de 500 gigawatts hora ano então ela iniciou ela teve que buscar contratação fora da supridora que na época ela era suprida pela energia do espírito santo isso EDP espírito santo desculpa o efeito médio apresentado é de menos 14,18% a gente vai perceber que quase todos os itens tem contribuição negativa e por quê porque efeito médio é uma comparação do que qual a receita que as tarifas vigentes proporcionam comparado com os novos custos regulatórios para o ano corrente então nessa receita proporcionada pelas tarifas tem um efeito grande do crescimento de mercado que a gente vai explorar também encargos setoriais contribuem com menos 5,28% custo de transmissão menos 1,16% e custo de energia menos 3,78% os componentes financeiros são contribuindo discretamente também impactados lá pelo crescimento de mercado que a gente vai ver adiante então o efeito médio por alta para alta tensão é de menos 15,27% e do baixa tensão menos 13,91% início da vigência é 22 de agosto então poderia até ter sido deliberado dia 20 de agosto mas é um é um dia exclusivo aí do diretor Efraim e a e a gente tem aqui um efeito negativo que é um novo benchmarking aqui para as tarifas só para justificar que eu reservei a data vamos lá o ponto mais impactante aqui é o crescimento de mercado a gente pode perceber a gente percebeu que o mercado do B2 rural ele contribuiu aí com aumento de 34 teve um aumento de 34% no ano passado se a gente perceber aqui na linha a linha verde era o mercado utilizado no IRT lá de 2017 para o ano para o IRT de 18 houve uma queda de mercado e tanto que também teve impactos positivos na tarifa e para esse ano então comparando com o ano anterior a gente tem um aumento do B2 rural de 34% e ele especialmente motivado pela classe dos irrigantes lá na região tem um forte peso de irrigantes e o B2 rural também é o mercado mais significativo da distribuidora que representa 32% do mercado da Santa Maria então a variação total de mercado foi de 15,42% comparando os períodos de referências e a variação de mercado contribui com cerca de 8,5% negativo desse efeito médio total que foi apresentado de 14% negativo olhando para a parcela de encargos setoriais aqui a gente percebe o efeito do crescimento de mercado nessa receita em DRA porque a gente sabe por exemplo que a CDE a uso ela teve um aumento de custos para Santa Maria da Orde de 18% no entanto se a gente olhar o que a tarifa vigente proporcionaria uma receita até suficiente para atender a nova realidade de custos para o DRP no CDE uso a CDE conta CR por conta da antecipação de pagamento que foi aprovada pela NEO no início do ano então a gente sabe que tem uma redução significativa de custos e também tem um efeito mercado aqui a participação total da conta CR na tarifa de menos 0,4 0,72% os encargos contribuem com menos 5,28% na compra de energia como eu destaquei no início a Santa Maria já teve que buscar uma nova fonte para a compra de energia que não a supridora enquanto ela ainda tem uma transição que deve acabar até 2021 dessa saída da supridora que é a DP Espírito Santo e ela buscou compras então nos leilões CCAR e também vem recebendo gradativamente as cotas de energia regulada e essas cotas também contribuem para uma redução porque ela aumenta o montante neste ano que ela tem degrau são 5 anos de transição e é uma energia muito mais barata que o mix da empresa então ela contribui negativamente para o efeito contribuindo com menos 1,05% de outro lado de outro lado não no mesmo sentido então a gente tem a redução de contratos bilaterais que além de redução no contrato de suprimento ela detinha um contrato bilateral da época em que ela era considerada menor que 500 e que se encerra agora neste ano então houve uma redução significativa de montante e também um reflexo nos preços especialmente aqui por conta da redução da tarifa da EDP Espírito Santo do suprimento contribui com quase 3% negativos aqui os contratos bilaterais a energia tem uma contribuição de menos 3,78% no reajuste quanto a parcela B ela é a atualização conforme está previsto no aditivo contratual é atualizado o que está nas tarifas hoje atualizado pelo IPCA menos fator X os componentes PD e T foram definidos na revisão tarifária de 2016 e são fortemente positivos o que retira o impacto do IPCA na atualização da parcela B e o fator que é calculado a cada ano que é o indicador do desempenho de qualidade então a variação da parcela B contribui com 0,12% nesse processo tarifário quanto aos componentes financeiros a gente traz aqui aquela abertura considerando a sistemática de bandeiras na primeira parte lembrando que são itens que estão contidos na apuração da CVA energia ou CVA SS mas estão observados na conta bandeira ela teria custos da ordem de 15 milhões de reais associados à sistemática de bandeiras que são foram mitigados pelas receitas de bandeira tarifária que foram alocadas à empresa e também e considerada também a previsão de risco hidrológico que foi colocada no processo tarifário anterior então a parte que não foi coberta olhando a sistemática de bandeira a gente entende que ela atuou de forma adequada não repercutindo em custos adicionais para esse ano nessa parte associada aos riscos hidrológicos especialmente e os demais itens e somando então essa parte que é menos 0,43% dos custos que é um resultado da CVA de bandeira com os demais itens a gente tem um total de financeiros de 0,17% aqui mais uma vez a gente tem o efeito de mercado nos financeiros que é observado na rubrica neutralidade que ela justamente visa devolver ao consumidor tudo que foi arrecadado a mais do que a cobertura considerada no anterior seja para os encargos compra de energia transporte todos os itens de parcela quanto a evolução da tarifa B1 residencial na Santa Maria ela agora volta a se comportar abaixo dos índices de inflação desde 2009 com uma redução significativa nesse ano isso e também a gente percebe uma evolução no ranking da empresa então com essa acentuada queda na tarifa sai da 13ª posição em 2018 passando para a 44ª posição aqui a 44ª posição seria mais próxima à tarifa mais baixa no caso e no B1 antes também destacar que ela é uma tarifa hoje mais baixa do que a IDP Espírito Santo que atende o estado do Espírito Santo levemente mais baixa quanto à composição das tarifas ainda se destaca aqui o peso dos encargos setoriais 13,5% na composição sem tributos e uma participação significativa de exclusividade de distribuição de 30% na Santa Maria com tributos sempre apresentando aqui então o impacto lá do ICMS Piscofins quase 30% que é acrescido as tarifas dos consumidores bom era isso obrigado obrigada André bom considerando a explicação feita pelo André vou passar direto ao dispositivo Diante do exposto e do que consta no processo 48.500 00 2095 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Santa Maria empresa de luz e força Santa Maria avigorar a partir de 22 de agosto de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 14,18% sendo menos 15,27% para os consumidores cujas unidades são atendidas em alta tensão e menos 13,91% para os consumidores cujas unidades são atendidas em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Santa Maria estabelecer dos valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar em R$ 5.243.706,97 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Santa Maria de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão bom senhores diretores o que chama atenção nesse processo é uma redução expressiva de tarifa e mais o comum quando isso ocorre aqui na agência é devido a efeitos de financeiros doutora Elisa mas nesse caso não nesse caso aqui é a parte econômica mesmo estou vendo aqui o processo menos 10% só do econômico capitaneado por encargo setorial sobretudo a conta CR aquela a conta CR ela varia de maneira diferente de cada concessionária sendo que o efeito conjunto de dois anos é 5% nesse caso concentrou praticamente todo nesse processo tarifário com menos 4,72% fruto de uma ação com gestão administrativa capitaneada pela ANEL e o outro ponto que causa destaque é a aquisição de energia elétrica ou seja uma redução de 3,78% eu cheguei aqui um pouco atrasado já doutora Elisa já estava lendo o finalmente do seu voto vocês exploraram essa questão do custo de geração por que que caiu o custo de geração o seu André falou na apresentação pedir para repetir por favor diretor Pepitone o que a gente destacou na apresentação aqui principalmente variação de mercado que impactou significativamente é responsável por menos 8,5% dessa variação total na tarifa e quanto a compra de energia a gente destacou que lá em 2016 a empresa já teve que fazer um movimento de buscar energia que não fosse da suprida porque na época ela passou do limite de 500 gigawatts hora ano e enfim e aqui a cada ano desde aquela época ela vem ganhando gradativamente mais energias de cotas e tem um salto agora de um acréscimo novamente de cotas que é uma energia muito barata e que agrega um montante maior e que contribuiu com menos 1,05% desses 3,78% e o outro lado é o bilateral que o bilateral também está diminuindo o montante seja com a suprida ou um outro contrato bilateral que ela ainda tinha da época que ela era uma concessionária de pequeno porte estão reduzindo esses montantes e houve uma redução da tarifa da IDP Espírito Santo do contrato de suprimento então impactou com menos 2,97% esses contratos bilaterais não perfeito então é um movimento conjunto da alocação gradual de cotas e a empresa buscar os leilões para contratar novos CCAR então esse movimento conjunto reduziu 3,78% a tarifa aqui a gente registra que até o próprio contrato de concessão que a Santa Maria tem firmado com a União lá tem dispositivo colocando que ela tem que se esforçar para buscar o menor custo no seu suprimento e aqui a gente vê a empresa exercendo essa faculdade e conseguindo reduzir efetivamente o seu custo a gente pode observar que o que o supridor dela era a IDP Espírito Santo que praticava um valor de 268,96 reais e houve uma redução também para 241 reais em 9 centavos agora no processo de 2019 na parte remanescente o que ajuda e potencializa esse custo de geração de energia então eu só chamo atenção porque nós temos falado constantemente na agenda de desoneração tarifária e nessa agenda de desoneração tarifária a gente sempre apresenta três pontos custo de geração custo dos tributos e custo do subsídio e aqui a gente observa na parcela A que é onde está a geração a redução significativa e o encargo setorial caindo também significativamente se houvesse uma redução do ICMS também no estado a gente estaria falando de um reajuste negativo aqui da casa de 20% mas vamos persistir com com essa conversa apresentando com essa conversa não, perdão com esse estudo com essa proposta apresentando os números que estão envolvidos atuando com transparência e levando a sociedade ao questionamento mas a gente vê já sendo tendo efetividade as ações tomadas pela ANEL estão em votação acompanho a relatora também voto com a relatora eu também acompanho a relatora também voto com a relatora e colocamos que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o reajuste tarifário anual da Santa Maria empresa de luz e força Santa Maria S.A. que vai vigorar a partir do próximo dia 22 de agosto e que conduz ao efeito médio percebido de menos 14,18% sendo menos 15 para os consumidores que são atendidos em alta tensão e menos 13,91 para os consumidores que são atendidos em baixa tensão e os demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora próximo processo item 3 processo 48.500.0021.33 barra 2019 traço 24 assunto recálculo dos valores de premiação de repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica de que trata parágrafo 6 do artigo 4º da resolução normativa número 684 barra 2015 para opções de repactuação feitas em 2019 com vigência a partir de 2020 diretor relator Efraim Pereira da Cruz processo 48.521.33 2019 traço 24 recálculo dos valores do prêmio de repactuação do risco hidrológico a lei 13.203 de hoje de dezembro de 2015 dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica mediante a contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica e anuência da ANEL os parágrafos 8º do artigo 1º da norma determina que a agência estabeleça os prêmios de risco para os agentes de geração que repactuarem o risco hidrológico os critérios para a anuência e as condições para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes no mecanismo de relocação de energia ou MRE foram constituídos pela resolução normativa 684 de 11 de dezembro de 2015 o anexo 1 desta resolução normativa define os valores dos prêmios unitários para a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulado referenciados a data base de janeiro de 15 e portanto válidos para as opções feitas nesse ano a resolução normativa 784 de 3 de outubro de 17 altera o anexo 1 da resolução normativa 1884 estabelecendo os valores dos prêmios unitários para a repactuação do risco hidrológico no mecanismo do ACR referenciados a data base de janeiro de 17 válidos para as opções de repactuação feitas em 17 com vigências a partir de 18 a resolução normativa 808 05 de 27 de março de 18 altera o anexo 1 da resolução normativa 684 de 15 definindo os valores dos prêmios referenciados a data base de janeiro de 18 válido para as opções de repactuação feitas em 18 com vigência a partir de 19 por meio da carta 44 de 4 de abril de 19 a abragel solicitou a atualização dos valores dos prêmios em substituição aos da resolução normativa 684 de 15 para as opções de repactuações feitas em 19 com vigência a partir de 20 as superintendências de regulação econômica de estudos de mercado SRM e de regulação de serviço da geração por meio da nota técnica 60 de 24 de abril de 19 exibiram a análise e os valores dos prêmios válidos para opções de repactuação feitas em 19 com vigência a partir de 20 fundamentadas no parágrafo 6 do artigo 4 da resolução normativa 684 de 2015 em 6 de maio de 19 o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria procuradoria procuradoria senhor diretor geral trata-se de matéria técnica sem sem necessidade de aprofundamento jurídico senhores diretores o que a gente está a tratar aqui é apenas a atualização agradecer ao time da SRM aqui representado pelo doutor Júlio e Otávio e também pela equipe da SRG do doutor Cristiano que fizeram na verdade a gente tem o anexo 1 da 684 de 2015 em que teve aí as suas atualizações por meio da 784 em 17 e a 85 805 em 18 e agora a gente parte de 19 para regular a partir de 20 o parágrafo 6 do artigo 4 da resolução 684 dispõe que a ANEL pode recalcular os valores do prêmio do risco hidrológico para PISP considerando a ampliação do histórico de dados disponíveis para os geradores que optarem pela repactuação a partir de 16 ressalta-se que na classe de produtos P o gerador assume o risco de redução da garantia física e transfere parcela do risco hidrológico ao consumidor mediante escolha de proteção entre diferentes níveis mantendo no entanto a propriedade da energia secundária que ele mitiga até quanto ele quer de risco na classe de produto SP o gerador também absorve o risco de redução da garantia física e opta por nível de proteção específico não obstante ele também transfere a energia secundária ao consumidor aqui a diferença é que ele mitiga mas a secundária ele acaba transferindo para o consumidor as duas classes de produtos PISP possuem prêmios escalonados de acordo com o nível de proteção escolhido pelo gerador que varia entre 0 e 11% da insuficiência de geração do MRE o cálculo do prêmio de risco ensejou o seguinte procedimento para refletir a ampliação do histórico de dados disponíveis definir nova data base de referência levantar os registros de valores unitários de risco hidrológico observados até a nova data aplicar o novo histórico e a recomposição inflacionária referenciada a nova data e aplicar ao novo histórico os limites vigentes de variação do preço de liquidação das diferenças PLD a data base escolhida pela superintendência foi janeiro de 19 o que possibilitou utilizar os registros registros dos riscos hidrológicos até dezembro de 18 e atualizar os valores até essa data quanto às margens de flutuação do PLD foram considerados patamares vigentes consoantes na resolução homologatória 2498 de 18 as superintendências explicaram que a metodologia de cálculo do prêmio bem como os valores das três variáveis listadas a seguir não foram alteradas o valor em risco sobre o qual o consumidor remunerado permanece condizente com o resultado do segundo pior ano completo da série histórica contabilizado segundo a realização plena de custo unitário médio do risco hidrológico o prazo médio de exposição do consumidor continua de 25 anos e por último a taxa de desconto permanece de 9.63% ao ano a tabela 1 liste os valores dos prêmios recalculados conforme o parágrafo 6 do artigo 4 da resolução 684 de 15 referenciados a data base de janeiro de 19 para repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica feita em 19 vigentes a partir de 20 é importante relembrar a definição do fator F que consiste no nível de risco aceito pelo gerador explícito em cada produto ofertado de modo que os produtos sejam a manifestação da expressão como o fator F variando de 0 até 11% e consequentemente variando também o prêmio associado a esse risco observa-se que os valores revisados do prêmio ficaram em média 23,7% acima dos estabelecidos na resolução normativa 805 de 2018 a principal razão para esse acréscimo decorreu da inclusão dos dados referentes a 2018 com o GSF médio de 82% esse ano constitui no segundo pior resultado da série histórica iniciada em 2001 então senhores vejam que o consumidor em que pese a gente está falando de risco hidrológico que tem um conceito em que o risco ficou todo alocado no consumidor regulado a gente está aí agora os geradores que queiram contratar o prêmio vai estar aí aumentará a cota do consumidor para para a venda desse prêmio em algo em torno de 23,7% e a tabela 2 mostra os acréscimos e os decréscimos aplicados aos prêmios calculados para as opções de repactuações feitas em 18 evidenciando o peso da inclusão dos dados de 18 no aumento dos valores para as opções de repactuações feitas em 19 em relação a correção pelo IPCA e os limites vigentes do PLD diante do exposto entende-se que estão consistentes para o julgamento do colegiado da ANEL os valores dos prêmios unitários para a repactuação do risco hidrológico do mecanismo do ACR válido para as opções feitas por agentes de geração hidrelétrica em 19 com vigência a partir de 20 esta feita diante do exposto e das considerações do processo 48.521.33.2019 traço 24 voto por emitir resolução normativa minuta anexa que altera o anexo 1 da resolução normativa número 1.084 de 11 de dezembro de 2015 para estabelecer os valores de prêmios unitários para a repactuação do risco hidrológico do mecanismo do ambiente de contratação regular da ACR referenciados a data base de janeiro de 19 e válidos para as opções feitas por agentes de geração hidrelétrica em 2019 com vigência a partir de 2020 é o voto senhores diretores em discussão em votação acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu emitir resolução normativa que altera o anexo 1 da 6.084 de 2015 para estabelecer os valores de prêmio unitário para a repactuação do risco hidrológico do mecanismo do ambiente de contratação regulado referenciados a data base de janeiro de 2019 e válidos para opções feitas por agentes de geração hidrelétrica em 2019 com vigência a partir de 2020 Bom, são 12h30 Se querem interromper para o almoço então vamos interromper a reunião a 29ª reunião para o almoço e retornaremos às 14h30 Bom almoço a todos para o almoço e aí o almoço a todos Obrigado.